Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um evento do Mundo TI Brasil. A gente está hoje com o Marcos Jordão, vai estar falando sobre gestão de TI com o Configuration Manager 2012 R2. Que aí é um produto bacana, está sendo muito explorado por todo mundo e vai ser uma oportunidade bacana para todo mundo. Galera, vamos aproveitar. Marcos, é contigo meu amigo, seja bem-vindo. Segue aí, toca o barco que agora é contigo. Beleza, beleza, acionei. Boa noite pessoal, obrigado pela participação de vocês. Galera do Mundo TI Brasil pela oportunidade de falar de uma ferramenta, dessa ferramenta chamada SCM, Configuration Manager. E o meu foco hoje vai ser apresentar para vocês não só a parte técnica, mas a parte também gerencial da ferramenta. Eu trabalho como consultor, System Center aqui no Rio de Janeiro, hoje com um foco muito grande em SCM. Estava até batendo um papo com o pessoal antes aí. A família System Center, ela é grande, ela tem aí cinco produtos. E de repente, eu vou mostrar para vocês que no dia a dia, a gente às vezes vai ter que dar um foco num produto, se especializar nesse produto, para depois olhar outros. E aí, devagarinho, a gente vai avançando na ferramenta. Eu estou botando aí na apresentação os meus contatos. Quem quiser bater um papo, tirar dúvida, pode me adicionar aí nas redes sociais. Esse canal do YouTube que vocês estão vendo, é um canal que eu tenho lá, eu tenho algumas videoaulas bacanas aí da ferramenta, em português, super explicadinho. Então, você que está iniciando aí na carreira, aproveita que hoje a gente vai falar de bastante coisa legal aí, beleza? Então, vamos lá. Qual vai ser a nossa agenda? Primeiro, por que gestão? Por que falar de SCM e falar de gestão? A ferramenta em si, ela traz uma série de funcionalidades. Porém, essas funcionalidades, o único motivo delas existirem é alimentar a parte de gestão da empresa que a gente vai fazer a implantação. Então, assim, eu vou mostrar para vocês as funcionalidades técnicas, porém, alinhando essas funcionalidades técnicas à parte de gestão do nosso ambiente de TI. A gente tem sempre que pensar como que essa ferramenta vai alimentar a parte de gerência, a parte de negócios da nossa empresa, ou dos nossos clientes, porque é isso que, no fundo, vai vender a solução para o cliente. O cliente vai ter uma dor, a área de negócios vai ter uma dor. E aí, com o SCM ou com o System Center, a gente chega e resolve essa dor do cliente, beleza? E aí, outro ponto também é falar o porquê a família System Center. O que ela traz para a gente de recurso, o que ela traz para a gente de ferramenta para poder lidar com os dilemas da TI do dia a dia. Seja você analista de suporte, consultor, gestor, executivo, eu vou tentar mostrar para vocês como que essas ferramentas em conjunto conseguem, bem configuradas, bem implantadas, trazer uma maior gerência para o nosso ambiente como um todo. Vou falar também de carreira em System Center, bem rapidinho, por que aprender System Center? Não queria ficar aqui falando com vocês só sobre questão técnica, questão técnica é importante, mas assim, como é que eu posso usar o System Center para a minha carreira? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Isso acho que é bacana também. Conhecendo a família System Center, ou seja, eu vou dar um overview sobre a ferramenta, na verdade, sobre a família, é só um overview, o nosso foco hoje é Configuration Manager. E aí, vou entrar de cabeça no Configuration Manager, o que é o SCM? Vou falar das funções e, ao mesmo tempo, vou mostrar essas funções aqui no meu ambiente de laboratório que eu fiz, bem bacana aqui, para a gente ver o negócio funcionando. Por fim, eu vou falar, fazer essa ligação das características técnicas com as características de negócio. Então, vocês vão sempre me ver falando, ó, essa função aqui pode resolver essa dor aqui de negócio, que eu acho que o nosso foco tem que ser sempre esse, né? Como trazer uma maior operação, uma maior produtividade para o nosso ambiente, tá? Bem, começo aqui a falar, então, de família System Center, tá? A família System Center, ela tem aí, né, são, como aí, cinco produtos, tá? Que vão, na verdade, desculpa, seis produtos, que vão trazer essa gerência aí para o nosso ambiente. Então, de repente, quando eu pego essa imagem aí, vocês estão conseguindo ver essa imagem bem? Sim, sim, sim. Sim, sim. Então, de repente, a gente fala aí de família System Center, a gente fala desses produtos, tá? Qual é a ideia da Microsoft com essa família? É traduzir todas as demandas de TI, todas as demandas de uma nuvem privada, para o nosso ambiente. Então, por exemplo, vamos começar a falar do Configuration. Vocês estão vendo aqui, deixa eu marcar ele aqui. Aqui, deixa eu marcar ele aqui. Vocês estão vendo aqui, o Configuration Manager. Nessa foto, o que ele está falando? Design, configure e deploy. Basicamente, o que o Configuration Manager vai fazer? Ele vai tratar do nosso ambiente de desktop e servidores. Como assim? Parte de gerenciamento de patch, atualizações. Parte de instalação de aplicativos. Parte de inventário de software e de hardware. Inventário de licenciamento também. Então, a gente vai aprofundar nele hoje. Mas saibam que a função do Configuration é o quê? Tratar da nossa infra. Não é monitorar, é tratar da nossa infra. Tratar em termos de software, em termos de update, em termos de inventário, em termos de acesso remoto. Então, essa basicamente é a função do Configuration que a gente vai ver hoje. Aqui, vocês estão vendo o Virtual Machine Manager. Essa ferramenta Virtual Machine Manager, ela vai gerenciar a parte de virtualização do nosso ambiente. Então, eu vou conseguir, através dessa ferramenta, fazer toda a parte de gerência de virtualização. Eu vou conseguir colocar os meus hosts de Hyper-V, Citrix, no caso Zen, VMware. E vou conseguir montar essa infra de virtualização, gerenciar, na verdade, essa infra de virtualização a partir desse produto. O Operations Manager, ele vai tratar da monitoração. Monitoramento do meu ambiente. Então, ele vai monitorar equipamento de rede, vai monitorar servidor. Não é muito utilizado como monitoramento de desktop, mas você pode monitorar o desktop. Então, você vai ter no Operations Manager, essa ferramenta aqui que eu estou marcando, a parte de monitoramento dos serviços. Com consoles, com dashboard, com proatividade do nosso ambiente. O Data Protection Manager vai ser a ferramenta de backup da família. Então, ele tem lá toda a parte de backup de sistemas operacionais. Aqui, no meio, nós temos o Service Manager. O que é o Service Manager? O Service Manager é a ferramenta de Helpdesk da Microsoft. Então, o Service Manager vai tratar de incidentes, vai tratar de chamados, vai unir, vamos dizer assim, a informação de todas essas ferramentas num CMDB. Então, o Service Manager vai ser responsável, por exemplo, de coletar aqui o CMDB do Configuration e integrar isso numa base de conhecimento para a minha equipe de Helpdesk. Então, assim, não é o nosso foco aprofundar em todas as ferramentas, mas a gente consegue ter uma visão geral. No final aqui, vocês podem ver aqui embaixo, que a gente tem o Orchestrator. O Orchestrator é o gran finale da família System Center. Por quê? Porque o Orchestrator é a ferramenta que vai fazer automação entre essas ferramentas. Então, por exemplo, se eu quero automatizar o Operations Manager com o Service Manager, eu vou usar o Orchestrator para fazer esses fluxos de automação. Esse é um ambiente mais complexo. E aí, já falando de ambiente, vamos dizer, de negócios, O que eu vejo nos clientes aí, indo para cliente? Geralmente, o pessoal coloca um ou dois ou três produtos da família. Geralmente, não é o normal, não é colocar todos... É difícil ver todos os produtos instalados e se falando. Geralmente, a demanda de negócio que as consultorias têm é basicamente de um produto ou outro. E aí, o nosso foco hoje é bem bacana, por quê? Quando a gente fala de Configuration Manager, a gente está falando aí... Quando a gente fala de SCCM, System Center Configuration Manager, a gente está falando de 80% dos projetos. Então, é uma ferramenta bacana para começo de conversa, o pessoal que está começando a ver o System Center, se interessar, estudar. É bem bacana começar pelo SCCM, porque a demanda de projeto é muito grande. E a ferramenta, na verdade, ela faz a união de grande parte dos serviços de infra que a gente já faz normalmente na nossa empresa. A parte de atualização de software, atualização de instalação de aplicativo, inventário. Então, é uma ferramenta bem bacana. Então, em termos de como é que eu ganho dinheiro com o System Center? O Configuration Manager é 80% dos projetos. A gente coloca o Configuration, coloca o Configuration com o SCCM, colocam o Configuration com o SCCM e o Service Manager. Depende muito do cenário, mas saibam que o SCCM vai sair muito. O pessoal que trabalha com consultoria ou prestando suporte, vai ver muito o Configuration pela frente. Bem, aqui a gente consegue falar bastante do Configuration em si. Aqui eu coloquei no slide quais são as características técnicas do produto. Esse produto é um produto vivo, a gente já está na versão 2016. Então, toda hora tem uma funcionalidade nova. Principalmente agora com a parte de gerenciamento móvel, você tem uma integração do Configuration Manager com o Intune, que é o serviço de gerenciamento de dispositivos na nuvem da Microsoft. e toda hora você tem uma adição de funcionalidade. Essas funcionalidades que eu estou colocando aí são funcionalidades que são as mais pedidas, as que todo cliente fala assim, eu quero ver isso aí funcionando. Então, vamos bater uma por uma aqui e fazer demonstração também dessas funções no ambiente de laboratório que eu tenho aqui e que eu vou demonstrar para vocês. Então, por exemplo, a primeira característica técnica ali, fazer acesso remoto em uma console centralizada. O Configuration Manager tem uma console e com essa console, eu tenho todas as funções no mesmo lugar. Então, eu já ganho aí uma produtividade, porque eu não preciso ficar indo num servidor X, Y, Z. Eu não preciso abrir console X, Y, Z. Na mesma console, eu tenho todas as funcionalidades do produto. E dentre dessas funcionalidades, uma é a funcionalidade de acesso remoto. Então, ela já integra na ferramenta um acesso remoto, não só o acesso remoto daqueles que a gente já conhece, o RDP e assistência remota, mas como uma ferramenta específica da Microsoft de assistência remota que eu vou mostrar para vocês. Instala aplicativos remotamente. Então, eu consigo fazer a gerência de aplicativos de uma forma centralizada. Isso evita, e muito, aqueles erros. Você pede para a sua equipe de TI instalar o aplicativo X, Y, Z. Você não sabe se eles instalaram, você não sabe aonde parou, se instalou, se não instalou. Então, aqui você vai ter uma forma de, centralmente, fazer a instalação, fazer o teste, a homologação, e depois aplicar na sua produção, inclusive, aplicar de forma até com uma coisa que a gente fala muito hoje no ambiente de nuvem, que é a questão do self-service portal, o portal de autoatendimento. Então, o SCM traz um portal de autoatendimento, onde o usuário consegue consumir aplicações, aplicações essas, claro, devidamente pré-aprovadas, e sem intervenção de equipe técnica. Eu vou mostrar isso para vocês. Instalar updates do Windows remotamente. Então, na verdade, eu tenho por trás do SCM um WSUS rodando. Ah, Marcos, mas se você tem um WSUS rodando, por que eu tenho que ter o SCM? Qual a diferença? Eu vou mostrar para vocês que o SCM é muito mais proativo na entrega desses updates que o WSUS sozinho. Para quem aí já tem uma familiaridade com o Infra Microsoft, a gente sabe que tem algumas questões ali no WSUS que você perde um pouco a gerência e tal. Então, no SCM, você vai ver que, cara, não tem para onde fugir. Você vai entregar os updates e a sua gerência de patch vai ser muito mais eficiente. Instalação de sistemas operacionais. Eu vou mostrar no meu lab, eu vou mostrar aqui uma instalação remota de sistema operacional. Eu vou introduzir para vocês o conceito de Task Sequence, que é a personalidade do Configuration, onde você enumera as tarefas que você quer que ele execute. E aí o seu técnico de TI, o seu analista de TI, não vai ter mais intervenção direta na máquina. Ele só vai dar o boot PXE lá, e com isso a gente vai conseguir entregar esse sistema operacional de forma mais proativa, sem erros, sem muitos problemas. Bem, tirar relatórios, e aí a parte de relatórios é bem bacana. A gente consegue ter muita informação do nosso ambiente que, geralmente, sem essa ferramenta fica perdida. Então, informações de uso de software, que a gente chama de software metering. A gente consegue medir a utilização de um software por determinados usuários. A gente consegue fazer a medição de máquinas obsoletas do nosso ambiente, de mudança de hardware. Então, eu vou mostrar alguns relatórios bem bacanas para vocês. Fazer a medição do uso de software, eu já falei. Configurar política de conformidade. Essa parte de conformidade é uma parte muito bacana, mas ela exige quase que um trabalho artesanal, porque eu tenho que ensinar para o SCM o seguinte, meu amigo, vai no meu ambiente, coleta XYZ informações e me traz. Então, por exemplo, eu posso criar uma baseline, eu posso criar um documento falando o seguinte, no meu ambiente é proibido ter software X. E aí ele vai no ambiente, vê se o software X está instalado e me alerta na console. Eu não sei se vai dar tempo para falar dessa opção, mas é uma opção que a gente pode até bater um papo depois nas redes sociais. Ter uma solução de antivírus. Então, o SCM vem integrado com uma solução de antivírus. Eu, por exemplo, participei de um projeto onde o cliente tinha um contrato de licenciamento com uma fornecedora de antivírus famosa, porém o contrato de licenciamento com essa fornecedora era muito caro. Um papo assim, vamos dar 500 mil reais para a renovação por um ano desse software de antivírus. Ele viu no System Center todas essas features que eu estou falando e falou assim, bem, já que o SCM já tem uma solução de antivírus, eu não vou renovar com essa outra fornecedora de antivírus e esse antivírus do SCM vai já pagar o projeto. Se eu tenho uma solução de antivírus X que me custa 500 mil reais por ano e instala uma outra ferramenta que já me traz um antivírus e eu já tenho esse licenciamento, para que eu vou manter esse outro antivírus que me custa 500 mil reais por mês? Então repara, essa aí é uma sacada de negócio. Ele viu, esse gestor, ele viu na solução de antivírus uma baita solução para a economia de budget dele de TI. Então assim, vamos pensar, eu vou tentar falar aqui dessas soluções jogando para a gestão. Então é um ótimo exemplo de SCM ajudando na gestão do ambiente. tem um software de antivírus, não quero renovar, já tem o licenciamento do System Center. E aí é bacana entrar nesse detalhamento do licenciamento, porque tem muita empresa que tem contratos bons com a Microsoft e já tem o licenciamento do System Center pronto. já está lá, o System Center já está licenciado e a empresa não sabe. Então assim, se você se interessar pela ferramenta, meu amigo, procura a tua parceira de licenciamento, porque às vezes você já tem o System Center já licenciado para o teu parque. e às vezes você está perdendo uma baita oportunidade de fazer a instalação, fazer um projeto bacana, porque você fala assim, caramba, será que isso aqui é para mim? Contratos aí da Microsoft não precisa ser contrato absurdo, médios, grandes, alguns tipos de contrato, e aí a parte de licenciamento é um mundo à parte, licenciamento é um mundo muito grande. Entre em contato com a tua parceira de licenciamento, porque provavelmente você já tem o System Center licenciado. Então bacana, falamos aí dessas características, características que eu vou mostrar aí para vocês. Aqui embaixo eu enumero o que eu chamo de características de negócio. Então por exemplo, portal de autoatendimento, eu vou ter um portal, vou publicar aplicações nesse portal, dentro desse portal eu posso publicar aplicações, por exemplo, um cliente uma vez falou para mim o seguinte, pô cara, a gente não tem licença de Visio e nem de Project, talvez a gente tenha um número de licenças de Visio e de Project, só que um número limitado. Como é que a gente disponibiliza isso com a CCM? A gente pode criar uma oferta do Project e do Visio num portal de autoatendimento com autorização prévia da equipe de TI. Então por exemplo, o usuário vai ver esse software licenciado lá no seu portal, vai requisitar a instalação e se essa instalação for aprovada, ele vai instalar, se não, ele não vai instalar. Então eu posso controlar aplicações com as quais eu tenho problema de licenciamento nesse portal de autoatendimento com a possibilidade de aprovar ou não a instalação desse software pelo usuário. Então, ótimo exemplo de requisito de negócio, licenciamento controlado, portal de autoatendimento. Outra coisa, automatização de processos. Eu consigo dentro da ferramenta ter alguns processos automatizados. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu rodei um inventário lá na minha rede e vi que o pessoal está usando o TeamViewer adoidado. Esses softwares, geralmente, são softwares que não podem ser utilizados em empresas sem o devido licenciamento. Outro exemplo é o WinRAR. Se você pegar a eula do WinRAR, está escrito lá, que não é para usar em empresa. Não é para usar em empresa. Por mais que ele não bloqueie o software, ele está falando que você está errado, você está ilegal se você usar o WinRAR na sua empresa sem o devido licenciamento. Então, o que acontece? Você com o SSM, você consegue identificar, primeiro, identifica que o seu ambiente está fora de compliance em termos de licenciamento e você consegue gerar um deploy de desinstalação desse software que não está licenciado. Então, por exemplo, eu vou criar lá na minha console um script falando olha, desinstala a T-Viewer. Eu vou criar esse script, eu vou mostrar aqui para vocês. E esse script, ele vai ser aplicado nas máquinas e o pessoal vai perder o T-Viewer. Ah, Marcos, mas aqui na minha empresa, os usuários são administradores locais da máquina. Cara, isso não é lá o mais indicado, porém, se você coloca uma rotina no SSM, ele vai identificar essa situação, quer dizer, o usuário, o SSM foi lá, desinstalou o T-Viewer, o usuário foi lá e instalou de novo. Não tem problema. A rotina do SSM vai rodar e ele vai tirar de novo aquele software. não é um indicado você ter usuários como administrador local, mas saiba que o SSM vai ficar tirando, ele vai encarar aquilo como uma rotina e vai tirar esse software e qualquer outro software que você quer remover do teu ambiente. Parte de inventário, se auto explica. Quando vocês verem aqui a parte de inventário, vocês vão ver que, cara, o gestor fica louco com isso. Eu vou até mostrar no final da apresentação um dashboard. Dashboard é ótimo para pessoal de gestão, porque eles não vão entrar na ferramenta e ficar vendo relatório um a um. Eles querem algo bem visual. Então, eu vou mostrar para vocês um plugin que integra com o Configuration Manager e extrai da base de dados uma série de informações e joga isso num dashboard bem bacana. Isso aí você coloca no seu nó que fica show de bola. Parte de gerenciamento de conformidade. Foi quando eu falei das políticas de conformidade. Eu não sei se vai dar tempo de falar disso, porque é um processo mais detalhado. Mas você gera lá a sua conformidade e o SSM consegue verificar o ambiente e te mostrar o que está dentro ou fora dessa conformidade. E, por final, é meio óbvio falar da redução de custos e da otimização de processos. uma característica do produto bem bacana é o seguinte. Você tem tudo numa console centralizada. Então, você economiza recursos de hardware, economiza trabalho administrativo muito grande. Você, com os relatórios, você tem uma ação proativa no seu ambiente. Você consegue antecipar problemas. Eu estou vendo aqui que na unidade lá do Acre, vamos dizer assim, as minhas máquinas estão com todas elas estão com 2 GB de RAM. Cara, isso está obsoleto para o meu ambiente. Então, você consegue ver isso de forma proativa ou mais do que isso. Eu tenho um relatório que eu vou mostrar para vocês que ele mostra a troca de hardware. Então, por exemplo, a máquina hoje está com 2 GB e amanhã a máquina estava com 1 GB. Mas por que que a máquina ontem estava com 2 GB e hoje está com 1 GB? O que mudança é essa? Então, você consegue ter uma visão já proativa de problemas na sua rede. Isso, claro, gera economia, gera uma maior produtividade. Mais do que isso, o que eu vejo nas implantações do produto? O SSM ele é muito tranquilo de se utilizar. Eu já vi muito feedback de cliente que falou caramba, eu tinha uma ferramenta X aqui do fabricante Y e ninguém sabia mexer nisso. Cara, fica tranquilo. O SSM tem, ele é muito didático. Você, quando se acostuma com a console, a coisa flui de uma maneira muito tranquila e mais do que isso, fale para o seu gestor ou se você for gestor, anote isso. O SSM tem muito material gratuito na internet. Então, você vai fazer economia também com a sua equipe de TI. Você não vai precisar pagar cursos mega caros nos Estados Unidos. Não precisa, cara. Tem muito material, muito material bom na internet, tanto em inglês quanto em português. Claro, em inglês tem mais, mas tem muito material. Então, você consegue capacitar a sua equipe, a sua equipe consegue se capacitar, vamos dizer assim, de forma quase gratuita. Então, olha só quanta coisa a gente falou. A gente falou de funcionalidade, a gente falou de proatividade, a gente falou de redução de custo com equipe. E mais do que isso, pensa num cenário que muita empresa ainda convive. Você tem um ambiente de 100 máquinas, aí você precisa fazer a instalação do sistema operacional Windows 7, com XYZ aplicações para essas 100 máquinas. Cara, tem muita empresa que pega o analista de TI, pega o técnico e fala assim, meu amigo, toma aqui o CD, toma aqui o pendrive e vai. Bicho, isso aí é dar tiro no pé, porque como é que você garante que esse processo foi feito de forma correta do início ao fim? Você não tem uma garantia. mais do que isso, quantas pessoas você vai precisar ter na sua equipe e em quanto tempo você vai entregar essa instalação do sistema operacional num ambiente de 100 máquinas? Quanto tempo? Faz as contas, bota no papel. Quantas pessoas você vai precisar na sua equipe e como você vai garantir que essa instalação, que essa implantação está sendo feita da melhor forma? Então, você vai ver que aquelas pessoas e aquele tempo que você leva para fazer operações corriqueiras de infra, isso vai se reduzir vai se reduzir bastante. Então, você tem economia inclusive com a sua equipe de TI. Pois bem, a TI, alguma pergunta, pessoal? Está muito rápido. Como é que está aí? Não, a galera não está com pergunta por enquanto não, cara. Tranquilo. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Bem, aqui, eu vou dar um overview aqui da arquitetura, tá? Bem, como é que funciona a arquitetura do Configuration? Deixa eu pegar aqui o... O que que acontece? Opa, fala. O Marcos, você entra aí e pintou duas perguntas aqui, vamos matar elas logo? Opa, vamos embora. Então, o Marfello Colchman, ele disse, perguntou assim, o SCCM usa MDT? Show de bola. Tem uma integração com MDT, tá? Para que serve essa integração? Lá na parte de deploy de sistema operacional, você tem uma série de possibilidades de customização, vamos dizer assim, tá? O MDT é uma ferramenta que integra com o System Center para fazer um maior número de personalizações possíveis, tá? Então, assim, com o MDT, o SCCM ele se potencializa para fazer um deploy de sistema operacional com muita coisa, tá? Então, assim, hoje eu vou mostrar para você, Marcelo, uma task sequence que eu chamo de básica, né? Eu vou mostrar para você o SCCM instalando um sistema operacional com aplicação, com um cliente e jogando a máquina no domínio. Isso eu chamo de básico, tá? Mas olha só, repara, o básico é a máquina já sair no domínio com a aplicação e tudo certinho. O SCCM, né? Ele, com o MDT, ele ganha uma força muito grande, tá? A grande sacada do MDT com o SCCM é o nível de personalização maior que você tem na task sequence. Inclusive, o nosso amigo Senna aí colocou no chat, né? São 280 melhorias que você tem com o MDT mais o SCCM, tá bom? É, Marcos, tu já está vendo no chat aí, e falta o Rony. Beleza, beleza. Tá, Rony, versões diferentes. Beleza, eu vou tentar escrever aqui, mais ou menos, a questão das versões. A Família System Center, ela já tem um tempo, tá? Eu não vou entrar aqui na característica histórica do produto, mas ela sim tem outras versões mais antigas, tá? A versão hoje atual é a SCCM, desculpa, é a System Center, né? Vou botar aqui, porque hoje a gente não fala mais de produto sozinho, a gente fala da família. System Center 2012, tá? Última versão R2, beleza? Mas essa versão aqui, na verdade, nós já temos aí o lançamento do System Center 2016, beleza? Isso aqui, tá bastante no forno, tá? Tá saindo ainda, tá muito novo, beleza? Mas essa versão aqui, é a versão que mais madura em termos de implantação dos clientes, tá? Então, assim, tá saindo muito System Center 2012, R2, ou o pessoal migrando de versões anteriores, ou então o pessoal já instalando direto na versão 2012. Temos a versão ainda, né? O System Center, e aí, na verdade, aí eu não posso nem falar de System Center, porque antes da versão 2012, a gente olhava produto a produto, tá? A Microsoft, a partir da versão 2012, entende que não existe mais a TI separada, não existe mais o cara lá que monitora o servidor, o cara que instala o aplicativo e tá todo mundo, cada um no seu quadrado. Não, tá? A Microsoft entende o quê? Que o foco tem que ser uma entrega de uma TI que é focada no usuário, tá? Então, a gente não fala hoje mais de um produto separado do outro, a gente fala da família toda entregando uma experiência bacana pro usuário, tá? O foco é no usuário. Então, por exemplo, no caso do Configuration Manager, seria o System Center, seria o, vamos botar aqui uma abreviar, o SCCM 2007, tá? E aí, um ótimo questionamento é, qual a diferença, existe uma grande diferença entre essas versões? Claro, existe outras versões aqui pra baixo, tá galera? Não termina aqui não, mas aí a gente vai entrar aqui em história do System Center, Tem versões aqui pra baixo do SCCM 2007. Qual é a grande sacada? Até a família 2007, o produto, isso aí, aí eu coloco na minha opinião, o produto, ele tinha alguns macetes, algumas coisas que, na versão 2007, ela ficou bem melhor do que a versão anterior, tá? Mas até a 2007, você tem alguns processos dentro da ferramenta que são um pouco confusos, que são um pouco, não digo difíceis, mas confundem um pouco a nossa operação. A família 2012, quando a família 2012 foi lançada, cara, melhorou muito, tá? Desde a console, pra vocês terem uma ideia, a console na família 2007 é um MMC, o pessoal de Microsoft sabe o que é um MMC, tá? Na família 2012, a console é uma console única, tá? Então, você tem uma console única, uma console nova, só para o Configuration, todos os produtos, todos os produtos tem uma console única aí para cada produto. Aqui não, aqui era um MMC da Microsoft, tinha alguns problemas aí quando a gente utilizava isso no nosso ambiente. Então, assim, em questão de versões, o que eu posso falar para vocês? Se vocês tiverem um ambiente hoje rodando a SM 2007, migrem esse ambiente para o 2012, que vocês vão ter um ganho de gerência muito grande, vocês vão ter um ganho de funcionalidade muito grande, Também, claro, repara, a gente está falando de SCCM 2012, a gente está falando já da Microsoft focando no ambiente de nuvem, tá? E aí, nuvem é o que há, tá? Quer dizer, portal de autoatendimento, escalabilidade, automação, né? Então, aqui no SCCM 2007, a gente ainda não, a gente estava engateando ainda nisso, tá? No 2012, a gente já tem isso no DNA do System Center, tá? Na versão 2016, isso fica cada vez mais claro para a gente, tá? Mas, hoje, se eu pudesse aí dar um conselho para vocês de implantação, de usabilidade, eu focaria muito na família 2012, né? Pelo ganho que hoje a gente tem com as funcionalidades e com a console nova, tá bom? Beleza, vamos ver aqui. Marcos. Opa, fala. Eu coloquei para o pessoal o link do Thiago Bieber, tá vendo? Dizendo as 280 melhorias que tem com a MDT, né? Unindo com o Configuration Manager. Tem mais duas perguntas aí, do Jorge e do Rony. Você vai continuar e vai responder depois ou vai emendar direto? Tá, eu só estou preocupado com o tempo. Vamos lá, vamos tentar responder rapidinho. Quais são as restrições para a System Center, alguma específica do SCM? Show de bola, Jorge. Eu estava batendo papo até com o pessoal antes. Na família 2000 e 2007, vamos dizer assim, existia uma certificação específica para cada produto. Então, tinha certificação de SCOM, uma certificação de Configuration Manager, por aí vai. Na família 2002, a Microsoft, como eu falei, ela pensa na nuvem, ela pensa no cenário de Private Cloud. Então, o que ela traz aí para a gente em termos de certificação? ela traz duas certificações de Private Cloud. Eu vou escrever aqui na apresentação. Deixa eu botar aqui. Então, hoje você, se você quer tirar uma certificação em System Center, você vai pensar no MCSE, isso é um título da Microsoft, em Private Cloud. que são duas provas. Essas duas provas, 70246 e 70247. São duas provas que vão tratar do ambiente de nuvem. Então, lá na prova, você vai ser cobrado não de um produto específico, mas de todos os produtos integrados formando o ambiente de nuvem privada. A exceção disso aí é o Configuration Manager. Ele é o único que ainda tem uma prova específica, 70243. Então, se você quiser fazer uma certificação só para a Configuration Manager, você tem aí a 70243 que é só para esse produto. Se você quer se especializar nos outros produtos, o que a Microsoft te disponibiliza é as duas provas de Private Cloud. Lembrando que para você ser MCSA, você precisa ser MCSA em Windows Server 2012. Enfim, tem lá as competências lá, mas você precisa ser MCSA antes de ser MCSA. Beleza? Gestão de antivírus é um produto da própria Microsoft ou um parceiro de terceiro? Rony, da própria Microsoft e para a gente não se alongar muito aqui, eu vou fazer a demonstração do antivírus e você vai entender melhor isso. Bacana? Beleza? Vamos continuar aqui, galera? Vamos lá, depois a gente volta para as perguntas. Falando de gerenciamento, na verdade, falando de arquitetura do System Center, o que a gente tem? Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Essas aqui são os três conceitos que eu chamo de conceitos de hierarquia. A gente que está familiarizado com o ambiente de Microsoft, a gente tem lá, por exemplo, no AD, se a gente fala de Active Director, você tem lá Site, você tem lá Domain Controller, enfim, você tem conceitos próprios daquele ambiente. No SCM, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso, você tem três conceitos de servidor. Então, você tem um servidor que a gente chama de CAIS. O que é o CAIS? O CAIS é um servidor central. central. Então, esse carinha aqui que eu estou falando é o CAIS. Eu vou falar o que é o CAIS. Não vou deixar em aberto, não. Você tem o site primário, então, é servidor site primário. Você tem, opa, desculpa aqui, servidor site primário. Você tem o servidor que a gente chama de Distribution Point. e você tem um servidor que a gente chama de servidor site secundário. Vamos falar agora de cada um. Secundário. Beleza. Para que serve o nosso querido CAIS aqui? O CAIS ele é somente um servidor de replicação. Como assim? Vamos pensar em um ambiente fictício, onde eu tenho vamos lá, duas, vamos lá, dez sites. Eu tenho a minha matriz e tenho os meus sites lá no AD. Então, eu tenho RJ, tenho São Paulo, tenho Nova York, tenho, sei lá, Índia e por aí vai, etc. Se eu tenho um número muito grande de clientes nesse site, então, por exemplo, lá em Nova York, eu tenho, vamos botar aí, vamos botar uma empresa bem grande, vamos botar 150 mil objetos. Aqui em São Paulo, eu vou botar 100 mil objetos. Aqui no RJ, eu vou botar 20 mil objetos. Se eu tenho um ambiente muito grande de gerenciamento com o Configuration, eu vou precisar de uma infra que suporte esse número de dispositivos. E aí, eu vou precisar do CAIS. Por quê? O CAIS é o cara que vai administrar sites primários e a limitação de um site primário é o quê? 100 mil objetos. Então, 100 mil, 10 mil, 100 mil objetos. 100 mil objetos. Aí, quando eu falo objeto, estou falando objeto de máquina e objeto de usuário no AD. Então, se eu tenho mais do que 100 mil objetos no meu ambiente para ser gerenciado, eu preciso de mais de um servidor site primário. E se eu preciso de mais de um servidor site primário, eu vou precisar de um site CAIS, de um servidor CAIS, desculpa, que a gente chama de Central Administration Site, para gerenciar esses sites primários. Então, acompanha o meu desenho. Aqui eu tenho um CAIS que gerencia, vamos dizer assim, ele serve como um hub de replicação, vamos dizer assim, para esses sites primários aqui. Repara, nesses sites primários, eu tenho aqui mais do que 100 mil clientes do Configuration Management. Por que eu estou falando isso? Porque você, a gente que está aí na produção, a gente costuma ver muita dor de cabeça com esse carinha aqui. Principalmente pela questão da replicação. Então, essa replicação aqui, ela costuma dar um pouquinho de dor de cabeça. Então, o que eu recomendo para cliente e para vocês? Cara, só use o CAIS em última instância. Realmente, se você tiver um ambiente muito grande, não tem para onde fugir. Mas, se você tem uma rede mais simples, vamos dar um exemplo de uma rede mais simples. Eu vou apagar essa rede aqui, grande que eu tenho, e vou dar um exemplo de uma rede mais simples. Então, lá na minha contoso.com, eu tenho um ambiente de 80 unidades espalhadas pelo Brasil. 80 unidades, a empresa é grande. Porém, no total, eu tenho 12 mil objetos que vão ser gerenciados. Bicho, não precisa do CAIS. Você só vai precisar o quê? De um site primário, para gerenciar esses 12 mil objetos. Você não precisa ter esse cara lá em cima, que só vai te dar mais um trabalho administrativo, é mais um servidor, é mais recurso, é mais trabalho, é mais um equipamento para você monitorar. Então, se você tem 12 mil objetos, 20 mil objetos, 50 mil objetos para gerenciar, você só usa o quê? A infra de site primário. E aí, você vai com essa infra de site primário, fazer a gerência do teu ambiente. Beleza? Então, para que serve um site primário? Resumindo, para fazer, é no site primário que você tem todas as funções do Configuration Manager. O Configuration Manager, ele é meio modular. Então, dentro de um site primário, eu vou instalando aquelas features que eu falei para vocês, a feature de software update, a feature de deployment de software, a feature de relatório, eu vou fazendo como uma espécie de módulo, eu vou adicionando esses módulos na ferramenta e aí eu vou conseguindo ter as funcionalidades. Então, falamos aí do CAIS, falamos do site primário. Quem é o Distribution Point? Vocês devem concordar comigo aí, o que acontece? se você tem 80 unidades, vou botar aqui para baixo, vou criar um outro exemplo aqui, se eu tenho 80 unidades, 80 unidades é muita unidade, essas unidades estão espalhadas pelo Brasil. Então, eu tenho unidade de São Paulo, unidade de Rio de Janeiro, unidade Espírito Santo. O link entre essa unidade é um MPLS, que é aquele MPLS que já está no talo pela conexão, que a gente já sabe que hoje a gente usa bastante a comunicação de rede, internet. Então, você tem aí várias unidades espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, com links de MPLS que já estão no gargalo. Como é que você, da tua matriz, envia um deploy de sistema operacional, uma imagem, vamos pegar uma imagem básica aí, de 10 GB. Como é que você envia lá da sua matriz 10 GB de informação para as suas unidades que estão no link MPLS fraco? Não vai dar, você vai detonar o teu link na tua unidade e ninguém vai fazer mais nada. Então, para isso que serve o Distribution Point. Essa função aqui, de Distribution Point, ela serve o que? Como uma espécie de servidor de arquivos que está lá na sua unidade. Então, você vai aqui do seu site primário, aqui do primário, você vai pegar esse arquivo, essa imagem e vai enviar pela rede uma vez só para o Distribution Point da unidade. Lá na unidade, o que os seus clientes vão fazer? Se você tem na unidade 500 clientes, como é que está aqui, esses 500 clientes não vão na matriz pegar essa imagem de sistema operacional. Elas vão pegar o que? Do servidor que já está lá na infraestrutura da unidade. Beleza? Então, a ideia do Distribution Point é ser um servidor de arquivo, não só isso, mas uma das principais funções dele é ser um servidor de arquivo que vai fazer com que você não tenha problemas com a entrega de aplicações, updates, sistemas operacionais e por aí vai. Por fim, eu coloco aqui o site secundário, qual é a função do site secundário? O site secundário é quando você tem uma unidade, uma unidade remota com o número de clientes alto, então você está vendo aqui no meu exemplo, eu tenho na minha unidade 2.500 clientes e além disso, você tem um link MPLS muito, um link MPLS, enfim, um link one, na verdade aqui a questão é o link remoto, você tem um link one muito debilitado, então repara, num cenário muito ruim, onde você está com um link de satélite super topado, mas você quer ter a gerência dos dispositivos dessa unidade, você vai optar por fazer a instalação do site secundário, porque além, porque o site secundário faz o que? Ele pega as políticas que estão lá no meu ambiente, armazena essas políticas aqui e num determinado horário, ele joga essas políticas para o site principal, então repara, são dois cenários, o cenário do distribution point, então eu tenho lá o DP que a gente chama, que é para distribuição de arquivos, distribuição de arquivos, beleza? E tem o site secundário que não é para distribuição de arquivos, é para o que? Para a distribuição de políticas, como assim políticas? Essa mágica toda que eu estou falando para vocês, que o SCM faz, gerenciamento, entrega, relatório, se dá através do cliente do Configuration Manager, então cada máquina que eu tenho no meu parque, vai receber uma instalação de um cliente e esse cliente que vai se reportar para o site primário, tá? Então, eu tenho no meu ambiente 100 máquinas, essas 100 máquinas, elas vão receber esse cliente e a partir da instalação desse cliente é que eu vou conseguir reportar as informações e ter o gerenciamento das máquinas lá no meu site primário. Então, se você tem um ambiente com link remoto muito debilitado, como é que você vai ter problema também na replicação das políticas para o site primário? O site secundário entra para o quê? Fazer esse gerenciamento de políticas de cliente, tá? Não é para a questão dos arquivos, propriamente dito. Marcos, eu posso ter Distribution Point e site secundário ao mesmo tempo? Pode, você pode ter essa infra ao mesmo tempo no teu ambiente. Inclusive, se eu não me engano, no meu cenário aqui, esse cenário é o cenário que eu tenho no meu ambiente de teste que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer as demonstrações técnicas nesse cenário. Repara, como é que está esse cenário? Eu tenho uma rede aqui, eu tenho uma rede aqui, essa rede aqui 10, tenho uma rede 20, vamos dizer, aqui nessa rede aqui eu tenho o meu servidor SCM que é um primário, então repara, meu ambiente ele não está sendo construído com o CAIS, ele só tem um servidor primário aqui rodando, tá? Tenho uma unidade, essa unidade aqui, vou botar aqui unidade, essa unidade é uma unidade remota, nessa unidade remota, o que eu vou ter lá do outro lado? Um servidor que vai ser o que? Um servidor Distribution Point, tá? Então o Distribution Point ela é uma role do SCM que eu instalo num servidor, pode ser um servidor membro, não precisa ser um servidor específico, não precisa ser um servidor só para isso, tá? E esse servidor do Distribution Point vai servir os meus clientes na questão das entregas dos arquivos. Ah, Marcos, seu ambiente está com site secundário? Não, porque nesse meu ambiente aqui eu não tenho a demanda de um site secundário, mas se esse meu link aqui fosse ruim e se eu tivesse nessa filial, sei lá, 5 mil máquinas, então, 5 mil máquinas com um link muito debilitado, caberia sim instalar um site secundário nesse ambiente por questões de performance, tá? Então, esse ambiente aqui a gente vai dar uma olhada agora, tá? O que a gente tem aqui? Um domain controller, então se você vai trabalhar com Família Assistant Center, você vai ter que ter um ambiente de domínio, não, existem até algumas funcionalidades que funcionam em Work Group, mas para você levantar o servidor, você vai precisar de um ambiente de domínio, não tem para onde fugir, tá? Você vai ter também o servidor, claro, o servidor SCCM, né? Eu não vou entrar em detalhes de instalação nesse webcast, mas existem vários cenários que a gente pode fazer aí de instalação, instalar em SQL separado, instalar numa mesma máquina, no meu ambiente está instalada a mesma máquina. Tem um servidor de e-mail aqui que eu estou utilizando para teste, para mostrar lá uma função de relatório, vai ter uma função lá de relatório que eu vou mostrar para vocês integrada ao servidor de e-mail e do outro lado, simulando aí a minha rede remota, a minha unidade remota aqui, essa minha unidade remota, eu vou simular para vocês o que? Deploy de aplicativo, deploy de cima operacional, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, dá para fazer, dá para gerenciar aí as suas unidades, não precisa ser só aquele sombimatriz, pode fazer aí para unidades, unidades que estão em links remotos, que o negócio funciona e é bem legal, tá? Vou ver se tem alguma pergunta aqui, o Maldonado tem que ser um Windows Server para instalar DP ou não necessariamente? Cara, boa pergunta. Para ser Distribution Point, é super recomendado que você tenha um Windows Server, na verdade, no Configuration Manage você tem várias funcionalidades, a funcionalidade de DP é uma delas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês lá na console essas funcionalidades como é que a gente faz a instalação disso. Essa instalação da função de DP, ela é a única que você consegue fazer para máquinas clientes. Então, por exemplo, eu poderia instalar um Distribution Point numa máquina Windows 7, tá? Ah, pode instalar Distribution Point no Windows 7? Pode, só que você vai perder 80% das funcionalidades. Por exemplo, o Distribution Point numa unidade remota, ela serve também para fazer a entrega de opa, desculpa aqui, para fazer a entrega de WDS, né? A entrega de imagem, vamos dizer assim. Então, se você instalar o Distribution Point no Windows 7, você vai perder a função de WDS, você não vai conseguir fazer instalação de sistema operacional nessa unidade remota que você tem. Então, assim, cara, pensar em instalar essa ferramenta em máquina cliente é só em último caso, porque realmente vai ficar pela metade as funções do produto, vai ficar meio esquisito, tá? Então, assim, é ultra recomendado que você instale em Windows Server, e aí a gente vai falar aqui de requisito quando eu fizer a demonstração, a gente vai falar de alguns requisitos, mas assim, o Distribution Point não tem que ser em Windows Server, mas é ultra recomendado que você instale no Windows Server, tá bom? Galera, eu vou fazer uma demonstração aqui na prática, se vocês têm alguma pergunta, a gente pode continuar, vamos embora? É, o Rodrigo fez a última, por enquanto não tem mais nenhuma não. Galera, uma pergunta, se tiver, manda aí agora. antes do hands-on. Bacana, né, cara, o Configuration Manager, né? Tá, tá, vocês estão conseguindo pegar isso, né? Sim, pô, tá muito bom, cara, muito bacana. Eu já utilizo o Configuration Manager e o Distribution Point, né, e tu vê que, cara, é fenomenal. Não tem outra palavra, ele é muito bom. Show de bola. Eu vou compartilhar agora aqui o mundo. Vamos lá. Beleza, eu vou compartilhar o meu ambiente aqui que eu tenho, e a gente vai ver isso na prática, é, é na prática, né, a gente falou aí bastante das, das funcionalidades, vamos ver isso na prática. O pessoal tá, tá conseguindo ver aí a, a tela. Funcionei, tá conseguindo ver aí a tela? Tá carregando. Deixa eu só, pra mim já carregou, deixa eu só pegar o feedback do pessoal aqui, se alguém vai escrever alguma coisa. Beleza, vai lá. Beleza, então, olha só, primeiro eu vou mostrar aqui o ambiente de Hyper-V, tá, só pra, pra ficar bem claro aqui. Então, olha só, é, eu tenho aqui, né, vamos pensar nesse grupo de máquinas aqui que eu tô simulando o meu ambiente. Se vocês pegarem lá aquele diagrama que eu mostrei pra vocês, a gente tem um roteador que vai fazer o link entre matriz e filial, tá, a gente tem, lá na matriz, um servidor que é Domain Controller, o nosso ambiente de domínio, você tem um servidor que é o SCCM, que é o Configuration Manager, você tem um servidor de e-mail, que é um servidor de e-mail bem simplesinho, lá do 2003, que eu vou usar só pra simulação. Lá na filial, você tem um outro Domain Controller, tá, que é também Distribution Point da filial, e você tem uma máquina cliente que tá lá na filial. Então, qual é a minha ideia? Eu vou fazer as operações aqui da minha matriz, pra dar resultado lá na filial, tá, então são redes separadas, tá, deixa eu abrir aqui a máquina System Center, se ficar picotando aí vocês me avisem, tá, se vocês perderem alguma tela, alguma coisa assim. Então, galera, vocês estão olhando aí, vocês estão conseguindo ver a console aí do System Center, tudo tranquilo? Sim. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que eu falei lá no início foi a questão da console, né, eu vou fechar ela aqui e abrir de novo, ó, opa, desculpa, vamos lá, cadê? Tá, deixa eu salvar aqui o pessoal, tá, beleza. Então, aqui, essa é a console que eu falei pra vocês que vai concatenar todos os serviços e todas as funções numa visualização só. Pergunta, essa console, eu instalo das máquinas Windows 7, das máquinas Windows 8, sim, tá, a ideia não é que a equipe de TI fique fazendo um TS pra máquina pra gerenciar isso, a ideia é que a equipe de TI tenha, cada analista tenha a sua console própria pra fazer o gerenciamento, tá, então, essa console aqui, ó, repara, ela tem esse modelo, vamos dizer assim, de, de, de gerenciamento, então, aqui, tem a parte de Assets in Compliance, eu tenho aqui, mais pra baixo, a parte de, ó, aqui, ó, aqui fica melhor, ó, Software Library, monitoramento, Ah, beleza, vou botar meu switch no SSM, não, não é o foco dele, pra você, monitoramento, o foco é SCOM, tá, esse monitoramento, eu vou explicar pra vocês o que que é isso, e tem a parte de administração, tá, então, aqui dentro, né, usando esses quatro itens aqui, eu consigo ter acesso a todas as funcionalidades do produto, devidamente instalados, é claro, né, então, por exemplo, aqui na parte, é, de administração, eu vou começar com a configuração do, do produto, então, eu acabei de configurar o produto, acabei de instalar, desculpa, o produto, como é que eu faço pra começar a utilizar o cara, eu tenho aqui, nesse item aqui, o item que a gente chama de Bowderies, o que que são as Bowderies? As Bowderies são as redes, né, são os limites, na verdade, do que eu vou gerenciar com o Configuration Manager, então, aqui, vocês podem perceber que eu, na minha configuração, fiz o que? A configuração de Bowder, né, eu vou vir aqui em Create Bowder, escolhi aqui o Range, e aqui eu coloquei o nome da minha rede, e coloquei o devido Range de IP, tá, foi só isso que eu fiz, e criei aqui o que? Os dois Ranges da minha matriz, né, um da minha matriz, e o outro da minha filial, tá, isso que que eu tô falando pro Configuration, Configuration, esses são os ambientes de rede que você vai gerenciar, tá, eu tenho que ensinar isso pro produto, senão ele não faz a gerência. Aqui eu tenho o que a gente chama de Bowder Group, tá, o que que é a Bowder Group? É, na verdade, vou abrir aqui até uma Bowder Group pra gente ver melhor, o que que eu tenho na Bowder Group? Eu tenho a rede, junto com a rede, né, a rede lá da minha matriz, eu tenho o site, tá, repara que, quando eu falei lá de site primário, você tem uma nomenclatura de site, então se eu tenho um site primário na minha rede, eu tenho que dar uma nomenclatura de três letras, vamos dizer assim, né, pra esse site, e é esse site que vai fazer o gerenciamento dos clientes, então, repara, a Bowder Group é a rede, a Bowder Group é o que? É a associação da rede com um site e, adivinha quem é esse cara aqui? Um Distribution Point, tá, então repara, pra que meu ambiente, pra que eu comece a fazer a operação do meu ambiente, eu tenho que ter, cara, eu tenho que ensinar pro Configuration Manager qual é a rede que ele vai, que ele vai abarcar, né, e aí não precisa ser só rede, eu posso fazer pelo site do Active Director, né, eu posso vir aqui nas opções de site e ver aqui, ó, ah, eu quero fazer a gerência do site MTZ, eu quero fazer a gerência do site filial, isso ele tá indo lá no meu Active Director e coletando essas informações, então não é só rede, tá, eu gosto, eu particularmente gosto de fazer por range, por ter um controle melhor aqui na console, mas você pode fazer pelo site aí, e até aqui, ó, prefixo IPv6, enfim, tá, eu só não recomendo fazer por subnet IP, tá, eu já tive problemas de implementação quando utilizei o subnet IP, ele meio que não conseguiu mostrar pros clientes o nível dele, o limite dele de gerenciamento, tá, então cuidado ao utilizar IP subnet, tá, eu não costumo utilizar isso, eu costumo utilizar o range de IP ou então o site do AD, se você tiver um AD bem, bem organizado, tá, uma coisa importante pra falar é o seguinte, é, você tem que ter uma infraestrutura Microsoft bem organizada, se o seu Active Direct estiver desorganizado, se o seu, se a sua infra de DNS estiver bagunçada, você vai ter problemas com o Configuration Manager, ah, que problema, não consigo instalar, não, não é isso, você vai instalar, você vai fazer as operações, porém você vai ter uma série de informações que vão te atrapalhar na operação da ferramenta, então cara, se a tua, se a tua casa, se a tua infra Microsoft está meio desorganizada, dá uma organizada, faz uma limpeza, né, organiza a tua casa para depois instalar o Configuration ou então já cai dentro disso, tá, então, Baudry são os limites e a Baudry Group é, 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 é o limite de rede unido ao site e unido ao Distribution Point, tá. Marros? Opa. Bem, tem umas perguntinhas aqui, o Rony, ele perguntou se é obrigatório ter um controlador de domínio na filial. Ah, não é obrigatório, Rony, não é obrigatório, eu poderia ter um site na matriz, tá, e esse site na matriz é, servir como, é, desculpa, a pergunta era sobre domain controller ou Distribution Point? É, domain controller, Ele quer saber o seguinte, se é necessário ter um domain controller na filial para ser implementado no Distribution Point? Não, 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 não precisa ter um domain controller na filial, precisa ter um ambiente de AD, mas se o seu, se o seu domain controller tiver na matriz, na filial, não tiver nada, tranquilo, tá, não precisa ter isso não. Beleza, Nesse cenário, nesse cenário, eu coloquei um domain controller para simular uma unidade remota, mas não há necessidade de ter um domain controller na unidade remota, tá? É, o Tiago só acrescentou aqui, ele falou que boa prática é ter o ADDS e site and service bem configurado e importado em boundaries, aí depois fica fácil de configurar o site em Distribution Point. Isso, isso, é, se você tiver os seus sites todos bem configurados, com uma nomenclatura padronizada, a rede certa associada, cara, é só vir aqui e apontar os sites que fica bem mais fácil, tá? Toca o barco, amigo. Beleza, então olha só, galera, configurei a Baldr, configurei Baldr Group, show de bola, eu já estou falando na SSM, é isso que você vai gerenciar, são esses caras aí e olha só, para essa rede o Distribution é esse cara e para outra rede o Distribution é esse cara. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia vir aqui na MTZ, na verdade, eu poderia fazer isso aqui, criar uma Baldr, chamada aqui de MTZ, e aqui na Baldr, aqui associar as duas redes, tá? Então, na minha Baldr Group, eu tenho as duas redes do meu ambiente e para essas duas redes, essas duas redes vão responder ao site principal e o Distribution Point delas é esse cara aqui. O problema é o quê? É o link remoto. Se você tem um link remoto que vai ser onerado, você tem que ter um cuidado, você vai ter que instalar o Distribution Point lá na sua unidade e aí não precisa ser domain controller, pode ser uma máquina member server normal, tá? Vamos avançar aqui, ó, na parte aqui de cima, Discovery Methods. O que é isso? Eu tenho aqui a parte de descoberta de rede, tá? Então, eu vim aqui, ó, consigo fazer a descoberta da minha floresta, tá? Então, se eu tenho várias florestas, eu já peguei um cenário que tinha várias florestas, é a mesma empresa, porém com várias florestas. cara, ele consegue fazer a configuração, você tem que fazer uma configuração específica em cada floresta, porém, ele consegue descobrir cada floresta e fazer um discovery em cada floresta dos objetos de cada floresta, tá? Aqui, ó, é um, é o discovery de grupo, como é que eu aponto isso? Eu venho aqui, adiciono lá um grupo, tá? Ou adiciono uma location, o que é um location? Location é o seguinte, ó, eu vou aqui no meu AD e falo, meu amigo, pega todos os grupos do meu AD, tá? Então, ele está lendo aqui o meu AD e ele vai ler todos os grupos do AD e trazer para mim no Configuration Manager. Aqui eu tenho o schedule desse scan, tá? Então, eu posso fazer um scan aí, fazer um schedule de tanto e tanto tempo, tanto e tantas horas, tanto e tantos dias. No meu ambiente, como ambiente de teste, eu coloquei um scan agressivo, tá? Você, no ambiente de produção, você vai botar um valor maior, do que isso, claro, né? Aqui, eu tenho uma opção que é o seguinte, eu consigo falar o seguinte, meu amigo, se o objeto estiver obsoleto no AD, identifica que está obsoleto e apaga do Configuration Manager. Então, assim, é interessante você fazer um saneamento do seu AD? É, é muito interessante. Mas se você, por ventura, não faça, o próprio CCM vai tirar os objetos obsoletos da console a partir dessa configuração aí, tá? Aqui eu tenho para System, o que é System? São as máquinas, tá? Então, aqui eu aponto aonde eu quero, deixa eu editar isso aqui, eu aponto o meu domínio e ele vai fazer o scan do meu domínio, trazendo o quê? As máquinas do meu domínio. Aqui, inclusive, eu consigo escolher aqui, os objetos do Active Directory que eu quero que ele traga lá tudo o meu AD. Esse aqui são os objetos padrão que ele traz. Mas se quiser, eu poderia adicionar outros objetos aqui para que no Discovery ele traga isso também para a minha console. Aqui é a descoberta de usuário, mesma ideia das outras descobertas. Aqui é o Heartbeat, o que é o Heartbeat? É uma descoberta do cliente, então ele fica monitorando para ver se o cliente está online ou não. E aqui é uma descoberta de rede. Aqui eu abro um parêntese, por quê? Você consegue fazer descoberta por SRMP? Consegue. porém, como eu falei no início, o foco do SSM não é monitorar dispositivo, seja ele de rede ou dispositivo Windows, Linux, não é. Ele não vai monitorar. Então, ele vai até trazer o seu dispositivo de rede para a console, mas vai ficar meio sem utilização. Você só vai ver lá o seu roteador lá na console, porém você não vai conseguir fazer nada com aquele objeto. Está entendendo? Então, essa opção aqui de descobrir de rede, eu não costumo acionar porque o resultado que eu tenho não é um resultado muito produtivo. Não adianta que eu acionar o SNMP para fazer discovery de dispositivo de rede se eu não vou conseguir fazer muita coisa com isso. Eu não vou conseguir ver se está online, não vou conseguir monitorar, não vou conseguir fazer nada. Só vai mostrar ali para mim aquele dispositivo na console. Então, essa parte aqui é uma parte bem bacana de administração. Se eu vier aqui em sites, eu tenho o meu site principal. Se eu vier em roles, eu tenho o meu site principal e as roles que estão instaladas nesse site principal. Isso aqui não vem instalado por padrão. Eu instalei aqui antes de mostrar para vocês e cada role dessa tem uma função. Por exemplo, essas duas roles aqui, traduzem a função de catálogo de aplicativo. Essa aqui, por exemplo, a parte de inventário de hardware, de software. Ela vai lá no meu ambiente e faz essa coleta. Aqui, roles de distribution point. Inclusive, eu consigo remover essas roles. Tem roles aqui que eu não posso remover, mas as roles adicionais eu consigo remover e adicionar no produto como eu quiser. Role de endpoint protection, ou seja, role de antivírus. Sem essa role aqui, eu não consigo fazer a gerência de antivírus. Uma pergunta importante é o seguinte, Marcos, eu quero ter o SSM, só que eu não quero mudar minha solução de antivírus. Eu preciso instalar o antivírus da Microsoft? não. Você não precisa instalar o antivírus da Microsoft. Por quê? Porque esse antivírus da Microsoft é uma role específica. Se você quiser, você não precisa instalar essa role. Aqui está instalado porque eu vou mostrar para vocês o ambiente como um todo. Então, aqui são os seus roles. Cada role dessa você pode configurar. Então, por exemplo, se eu vir aqui em propriedade do distribution point, eu tenho uma série de configurações aqui. Inclusive, nessa configuração aqui, eu tenho o quê? a possibilidade de habilitar o TXE. Então, se eu habilito essa função aqui, eu estou habilitando o quê? A funcionalidade de entrega de sistema operacional via distribution point. Quem entrega sistema operacional no Configuration Manager é o servidor de distribution point. e na minha filial eu tenho lá só a role de distribution point. Beleza? Aqui, eu tenho a gerência do cliente. Lembra que eu falei para vocês que o SCM ele extrai as informações e faz a gerência do ambiente através do cliente. Então, eu preciso ensinar através de políticas para o cliente como é que ele vai se comportar, vamos dizer assim, lá no meu cliente que foi instalado. Então, aqui eu tenho uma série de opções. Não é minha intenção entrar em todas essas opções aqui, senão eu ficaria a noite toda aqui vendo. Mas olha só que bacana. Inventário de hardware. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando cliente do Configuration Manager, quando você tiver instalado num servidor ou numa máquina desktop, faz um inventário de hardware a cada sete horas. Opa, desculpa. Tá mal. Deixa eu botar aqui. Aqui, vamos lá. De novo. Aqui, a cada sete horas, cara, puxa um inventário de hardware nesse dispositivo que você está instalado. Então, essas políticas de cliente aqui, elas são, vamos puxar a ideia do AD, uma espécie de de GPO, vamos dizer assim, onde eu ensino qual vai ser o comportamento do cliente quando ele estiver instalado nos meus devices. Então, vai ter inventário de hardware, sim ou não? Ah, sim. Quando é que vai fazer isso? De sete em sete horas, você vai, manda uma política para o cliente e ele vai extrair esse relatório de hardware de onde ele estiver instalado. ou então, inventário de software, como é que vai se dar esse inventário de software? Então, por exemplo, inventário de software, como é que vai acontecer isso? Vai ter inventário de software? Sim, vai ter inventário de software. Quando é que vai fazer? De sete em sete horas. Como é que vai ter esse relatório? Um relatório detalhado, full. E, por fim, o que você vai inventariar na máquina cliente? Ah, eu vou inventariar arquivos AXE. Então, ele vai nas máquinas clientes, servidores ou desktops e vai fazer o quê? O inventário desses softwares. Então, essas são as políticas, não vou me entrar em detalhe aqui de todas elas, mas eu estou fazendo o quê? Um deployment para todo mundo. Eu estou falando, eu estou fazendo um target dessas políticas para todo o meu ambiente. vou pular rapidinho aqui para a parte das coleções. Então, aqui eu tenho os meus devices. Repara que eu pulei do item administração para o item assets in compliance. Então, aqui em assets in compliance eu vou ver o quê? Os meus usuários. Olha que bacana isso aqui. Vou procurar aqui usuário administrador. Achei usuário administrador. Uma coisa bacana é o seguinte, vou prestar um suporte para o usuário administrador. Mas qual é a máquina que o usuário administrador está utilizando? Qual é a máquina principal do usuário administrador? Eu posso vir aqui em primary device e ele vai me mostrar o quê? Quais são as máquinas que o administrador mais utilizou? Aqui eu estou no cenário onde o usuário administrador usou todas essas máquinas. Mas no cenário de empresa, o que a gente vai ter? A gente vai ter um usuário que vai utilizar uma máquina específica e aí o configuration manager consegue associar o usuário com a máquina que ele utiliza no seu dia a dia. Então, quando eu for prestar o suporte para esse usuário administrador, eu vou vir aqui em primary device, vou ver o device que ele utiliza e vou fazer o quê? Um acesso remoto para esse primary device. Então, repara, eu não vou precisar mais ligar ou mandar e-mail ou ficar naquele acesso remoto louco, explicando para o usuário abre o CMD, joga aí IP config barra all, me fala qual é o IP. Não, aqui eu já tenho, até pela máquina mesmo, a máquina Windows 7. Quem é o primary user desse Windows 7? O próprio configuration manager com uma política que eu apliquei, ele faz associação que nessa máquina Windows 7, o usuário é o usuário administrador. Por quê? Porque o usuário administrador ficou X tempo nessa máquina, logado nessa máquina, logo ele é o dono dessa máquina. Eu posso também editar isso aqui, eu tenho a opção de editar esse primary device. Então, o usuário administrador não é dono de todas essas máquinas. Então, eu posso aqui remover essa referência e falar, não, o usuário administrador só é usuário dessa máquina aqui. Então, aqui nessa parte eu tenho a parte de usuários. Aqui, no meu SCM, eu adicionei um plugin chamado micro, na verdade, é Right Click Tools. esse plugin aqui, ele é bacana para o seguinte, aqui, está vendo aqui, esse cara aqui, esse plugin é um plugin de terceiros gratuito, você faz a instalação tranquila desse cara. O que esse plugin vai trazer para a gente? Aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e escolher a opção Change Person Word. O que essa opção vai fazer? Ele vai me dar a possibilidade de trocar a senha desse usuário direto no AD. Então, eu não preciso abrir um TS para o AD, abrir aquela console de usuários e grupos. Não, eu posso vir pelo SCM e fazer a mudança da senha do usuário. Eu posso fazer o unlock dessa senha, desculpa, dessa conta. Tem muito chamado aí, que é, o usuário está bloqueado, você pode fazer o unlock aqui desse usuário. O que você pode fazer mais? Você pode habilitar ou desabilitar a conta. Isso aqui é bacana também. você pode ver a questão dos grupos, que grupos esse usuário está, é membro. Você pode fazer o unlock da Caut. Então, esse plugin aqui, ele é um plugin gratuito, que ele vai me dar uma série de funcionalidades que daqui do servidor eu consigo replicar para a minha rede como um todo. Não preciso ficar abrindo várias consoles ou fazendo tarefas manuais desnecessárias. Parte de device são os meus equipamentos. Então, eu fiz aquele discovery, lembra aquele discovery que eu mostrei para vocês? Eu fiz o discovery na rede e a partir desse discovery eu consegui ter as máquinas aqui. Então, dentro de uma máquina dessa, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer o tal do remote control. A remote control, ele abre aqui a tela de remote control, repara que é muito parecido com essas ferramentas que a gente às vezes utiliza no dia a dia. você vem aqui e aí você pode falar assim, pô Marcos, você deu um remote control para a máquina do usuário e ele não sabe disso? Na verdade, eu configurei para que o remote control fosse somente possibilitado se o usuário confirmar isso. Como o usuário está offline, como o usuário não está logado na máquina, eu consigo fazer o logon aqui através desse remote control. mas se o usuário tivesse logado, ele teria que confirmar esse acesso remoto, ele teria que me dar uma permissão para que eu pudesse fazer esse acesso remoto na máquina dele. Então, aqui eu só consigo fazer o acesso remoto porque o usuário não está logado. Mas assim, essa aqui é a cara da ferramenta do Configuration Management que ele já está integrando aqui para mim na própria console. Vamos mais perguntinhas? Beleza, pergunta. O Jorge está perguntando consegue criar perfil de utilização dentro da console para o time de analista, por exemplo, na Destaque, consegue fazer isso? Beleza, pode sim. Dá para você reduzir o escopo do cara, por exemplo. Vamos mostrar um exemplo agora. Vamos dizer que eu tenha na minha equipe um pessoal que não seja um pessoal técnico, mas que tem que ter acesso a essas informações então os caras não são técnicos mas tem que ter acesso a console, tem que ter acesso pelo menos a visualização das informações. Como é que eu faço? Eu posso criar aqui nessa parte de Security, voltei lá em Administration, Security, eu venho aqui e crio, na verdade eu adiciono a partir do meu AD um usuário ou um grupo. Então eu vou adicionar aqui um grupo qualquer, deixa eu botar aqui, só um exemplozinho, adicionei esse grupo, vamos dizer que esse grupo aqui fosse um grupo de analistas da minha empresa. Qual é a role que esses analistas vão ter? Então repara, aqui eu tenho essas roles aqui, então por exemplo, Application, opa foi mal, desculpa, vamos voltar, vamos lá, de novo. Aqui eu tenho essa role aqui, Application Administrator, essa role aqui, na documentação da Microsoft, você tem a descrição do que esse cara faz, mas dá para ver que ele vai tomar conta lá de deploy de aplicação, ele é do administrador das aplicações, então ele vai ter um acesso bem completo lá na parte de deploy de aplicação. Asset Manager, por exemplo, ele vai ter acesso completo na parte de relatórios, ele vai ser o gerenciador de ativos do Configuration Manager, isso aqui é auto-explicativo, o Full Administrator, o cara vai ter acesso total na ferramenta. Esse aqui, que eu estava falando, Read Only Analyst, ou seja, se esse meu time precisa ter acesso, mas eu não quero dar acesso de escrita para esse time, eu posso associar a esse grupo a role de Read Only Analyst. Então, a partir do momento que eu criar essa função aqui do SCM, esse grupo aqui de analistas vai ter um acesso na console, somente leitura, os caras não vão fazer alteração nenhuma. Mais do que isso, eu posso falar assim, caramba, o cara, tudo bem, o cara é somente leitura, mas se eu tenho um ambiente muito grande, eu não quero que ele veja a minha unidade, eu tenho lá 80 unidades, mas eu não quero que ele, que é a unidade do Rio de Janeiro, veja os detalhes da unidade de São Paulo, sem problemas, você consegue aqui nessa parte de Secure Scopes, fazer o que? A adição da collection que ele pode ter permissão, então, se ele é da unidade de São Paulo, ele só vai ter permissão na unidade de São Paulo, ele só vai poder ver a collection de São Paulo, ele não vai poder ver a collection ao system ou outras collections, então, assim, dá para você personalizar não só o nível de acesso, em termos de direitos administrativos, como também dá para você personalizar os itens dentro da ferramenta que o cara pode ver, então, por exemplo, posso dar a ele a função de Read Only Analyst somente lá da parte de Software Library, então, ele não vai ver nem essa item aqui de Assetting Compliance, nem esse item de Monitoring, nem esse item de Administration, ele só vai ver essa parte aqui de Software Library, então, assim, isso cabe muito da demanda do cliente e o que ele quer fazer no ambiente, mas dá para personalizar sim, bacana? Beleza, acho que pergunta não tem mais não, vamos lá. Não. Por enquanto, não, então, eu estava falando aqui da parte de usuários e device, repara, lembra do plugin que eu falei? Olha só o plugin, eu vou dar um zoom aqui, deixa eu só abrir aqui o escopo maior, vamos lá, beleza, dentro daquele plugin que eu falei, eu tenho, quando eu abro ele aqui na parte de objetos de máquina, eu tenho esses três escopos, dentro do escopo de Client Actions, o que eu tenho? Eu tenho uma série de funções próprias do cliente do Configuration Manager, então, repara, se eu quero fazer deploy de aplicações, das duas, uma, ou eu espero que a política de deploy aconteça, política essa que eu configurei lá, naquela opção de políticas, ou então, eu forço que o meu cliente rode aquela política naquele momento específico, tá? Então, isso é muito interessante para você fazer troubleshoot de ambiente, você acabou de fazer um deploy, você quer ver se aquele deploy está sendo, está funcional ou não, você já pode fazer aqui, via console, o force, vamos dizer assim, dessas políticas, é como se você estivesse dando um GP update remoto aqui direto da console, sem ter que ir lá em cada, em cada, em cada dispositivo, tá? Outra opção também aqui, na parte aqui de client tools, é o que? Toda a parte de gerenciamento de clientes, então, por exemplo, eu quero, vamos dizer assim, fazer o reparo do cliente, eu quero desinstalar o cliente do Configuration Manager, eu faço isso remoto, não preciso ir na máquina, eu quero restartar o serviço do Configuration Manager, eu faço isso remoto, eu quero abrir o folder, a pasta de log de instalação, tá? Então, você consegue remotamente fazer, e por último aqui, tarefas administrativas que às vezes consomem um tempo muito grande da gente aqui, você pode também olhar por aqui, essa parte, vê se você já conhece isso aqui, GP Update Remoto, abrir um prompt de comando remoto da máquina, abrir o registro da máquina, ver os processos, fazer o EconLan na máquina, fazer o Shutdown remoto das máquinas, então, repara, você está em um ambiente que você quer desligar as máquinas de uma vez só, cara, você vai máquina por máquina, não, pega a coleção e dá um Shutdown e aí as máquinas vão desligando por si só, tá? Então, assim, isso aqui é um plugzinho gratuito que faz bastante diferença aí na nossa vida. Dentro da função do Configuration Manager, se eu for aqui em Resource Explorer, eu consigo ter um relatório individual da máquina, então, quais aplicações estão instaladas nessa máquina aqui? Ah, eu tenho aqui, na parte de aplicações, esse escopo aqui de aplicações, então, eu consigo, de forma individual, ver quais aplicações estão instaladas na minha máquina, tá? Isso de forma individual, não estou falando de parte de relatório ainda, tá? Consigo ver aqui configuração de memória, ó, tá? Qual é a memória, espaço utilizado, consigo ver aqui toda a parte de, isso aqui, gente, é a parte de inventário de hardware, processador, qual é o processador dessa máquina, tá? Qual é o processador, qual é o tipo, qual é o clock do processador, e por aí vai, tá? Isso falando de uma máquina individual, né? Olhando máquina a máquina. Avançando aqui, ó, eu tenho a parte de endpoint protection, então, eu tenho aqui as políticas do endpoint, tá? Então, por exemplo, como é que eu quero que o antivírus se comporte no meu ambiente? Então, eu tenho aqui uma série de políticas, ó, ele vai fazer aqui, ó, o, o scan, ó, ele vai rodar, ele vai rodar o scan nas máquinas? Vai. Qual é o tipo de scan? É um kick scan? Quando é que ele vai rodar? Qual é a hora? Tá? Então, aqui nessa parte de política de antivírus, eu tenho todo o gerenciamento do meu antivírus, né? Então, eu vou fazer a mesma ideia lá do cliente do Configuration Manager, eu vou ter para o antivírus também, tá? Rony perguntando aqui, consigo criar uma política de desligamento para ser aplicada a um grupo ou de estações? Bacana, Rony, olha só, você está falando aí, né, quando eu entro aqui na parte de Device Collection, o que é uma Collection? Uma Collection é um grupo de máquinas, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e criar um grupo de máquinas ao meu sabor. Então, por exemplo, eu quero máquinas, é, vou botar aqui, máquinas, Windows, vou botar aqui, vou criar um grupo de coleção de máquinas, Windows Server, tá? Então, tudo que for máquina Windows Server, eu quero fazer esse grupo de, esse agrupamento de máquinas. Vou fazer aqui, ó, chegando nessa parte, o que eu tenho? Eu tenho a opção de botar máquina individual, máquina, máquina, ou então criar uma regra para que ele olhe o meu ambiente e já traga essas máquinas para mim. Então, eu vou criar aqui uma regra, o bacana dessa regra é que essa regra é, 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 SQL, mas eu não preciso chegar no detalhe do SQL, eu posso vir aqui, ó, e criar aqui, por exemplo, é, vou selecionar o atributo System Resource, e, dentro de System Resource, eu vou procurar por Operate System Name Inversion. Então, eu estou criando, eu estou criando uma regra dinâmica onde ele vai tratar o que? Do nome e versão de sistema. Esse, o que que eu quero? Eu quero igual, eu quero maior que, eu quero igual a, e aqui eu tenho o que? Os valores do meu ambiente. Então, ele já coletou no meu ambiente que eu tenho esse grupo aqui, esse tipo aqui de, 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 de sistema operacional. O que que é o Windows Server aqui? Cara, o Windows Server aqui é esse grupo, esses dois caras aqui, ó, tá, esse aqui é o 2003 e esse aqui é o 2012. Então, eu vou criar aqui, primeiro para o 2012, depois eu poderia criar a mesma regra, tá, mesma coisa, opa, peraí, System Resource, sistema operacional, e aqui agora eu vou adicionar quem? O meu 2003 que está no meu ambiente, tá? Assim, existem várias maneiras de fazer isso, isso aqui é uma. Aí ele fala aqui, ó, você quer essa, essa regra e essa. Sim, mas eu quero ou um ou outro. Me traz quem for 2012, me traz quem for 2003. Ok, vou finalizar. E aí ele criou uma coleção de máquinas Windows Server, tá, e dentro dessa, dessa coleção de máquinas Windows Server, eu vou ter aqui dentro, ó, ele vai atualizar, tá, tem que esperar um pouquinho, ó, já atualizou, Windows Server, ó, ó lá, esses caras aqui são sistemas operacionais Windows Server. Ah, então eu quero fazer um shutdown remoto para todos os servidores da minha, da minha empresa. Não, acho uma boa ideia, mas se você tiver essa demanda, você pode vir aqui, ó, Windows Server, e fazer um schedule de restart ou shutdown, tá, e aí nesse schedule de restart, ó, então eu quero fazer um schedule aqui de restart, qual vai ser a frequência? Uma vez, qual vai ser a data? Ah, vai ser amanhã, cara, e aí você faz aí a tua, ó, qual vai ser o start time? Vai ser a MPM, então amanhã, ao meio-dia, tá, e por aí vai, beleza? Aí você faz aqui o schedule, para que, para que esse, esse, esse restart seja feito, é, do teu ambiente, tá, tem mais perguntas aqui, consigo criar uma política, tá, beleza, o Rony eu respondi, Rony, ficou claro aí? A questão aí do shutdown remoto, ficou, né? Vamos ver aqui o Ferreira, beleza, Ferreira, Marcos, tendo o endpoint como função da CCM, eu consigo limitar a instalação do antivírus em algumas máquinas, show de bola, repara, como é que eu instalo o endpoint protection, tá, a instalação do endpoint protection, ela, protection, ela está lá na parte de client, na parte de política de cliente, então, por exemplo, eu instalei a rolo de endpoint protection, só que eu não quero instalar o endpoint protection para todo mundo, eu quero instalar só para um grupo de máquinas específico, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma política, tá, nessa política eu vou, eu vou, é, marcar só a parte de endpoint, cadê a parte de endpoint aqui, opa, beleza, vou fazer aqui que eu quero instalar e gerenciar o antivírus, só que, opa, não esqueci de dar o nome, vou botar aqui, vou botar CEP, é o nome da minha política, só que, essa política, por padrão, ela não vem habilitada para ninguém, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um deploy, ah, então eu só quero, é, o antivírus em máquinas Windows Server, ok, então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando, endpoint protection, só instala em, em, é, máquinas Windows Server, por quê? Porque eu apontei, a máquina, apontei, desculpa, a política, para essa coleção aqui, que eu acabei de criar, tá, então, repara galera, é muito importante o seguinte, todas as configurações de deploy de imagem, de software, tudo que você vai fazer no System Center, você precisa apontar para uma coleção, tá, então, é importante que você crie uma série de coleções aqui, que sejam o retrato do seu ambiente, tá, então, você pode criar coleção para máquinas Windows Server, para máquinas Windows Client, para máquinas que estão em uma rede X, uma máquina que está na rede Y, você vai criar as coleções, para que você faça uma gerência melhor, pensa no conceito de OU, tá, vamos, vamos fazer a transferência de conhecimento, lá no AD a gente tem OU, aqui no SCM a gente tem a coleção, do qual a gente faz o, 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 o gerenciamento, tá, Rony, mais uma, mais uma, mais uma pergunta, aproveitando, consigo importar as estações que estão no Active Direct, então, Rony, na verdade, essas máquinas que estão aqui aparecendo para mim, elas foram coletadas no, no meu ambiente de domínio, elas estão ingressadas no domínio, tá, e o próprio Configuration Manager, lá na parte de Discovery, tá, ele faz esse Discovery para mim, tá, então, quando eu configuro aqui a parte de System Discovery, desculpa, no fundo eu estou falando o que, vai no meu AD e coleta os objetos, para que eu consiga fazer a gerência desses objetos aqui, tá, galera, vamos continuar, beleza, então falamos aí, é, de coleções, falamos aí de políticas, tá, falamos de Distribution Point, fizemos aí um acesso renovável, remoto, na máquina, falamos aí do, 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 do plugin, né, o que a gente vai fazer agora, vamos falar de instalação de aplicativo, quando eu estou aqui na, 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 na parte de aplicativos, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e criar uma aplicação, tá, quando eu crio essa aplicação, eu tenho uma série de possibilidades para criar essa aplicação, tá, uma série de possibilidades, a possibilidade mais tranquila é a possibilidade do MSI, então eu tenho que ter o instalador, tá, aqui no meu ambiente, eu crio um repositório de instalação, então eu venho aqui, ó, por exemplo, ó, Google Chrome, o Google Chrome, ele tem o MSI dele, tá, que eu posso, ó, deixa eu só mostrar para vocês, o MSI, TC01, ó, Google Chrome, o Google Chrome, ele tem o MSI que a própria Google, é, nos, nos, nos possibilita, então, com esse MSI, eu jogo para dentro do Configuration Manager, tá, aqui ele está falando que é cópia, porque eu já tenho um deploy lá disso, eu escolho qual vai ser o tipo de instalação, no caso aqui, eu sempre recomendo fazer instalação para sistema, porque ele vai instalar com a conta do SCM, que tem privilégio de administrativo em todas as máquinas, e jogo essa implantação para dentro da minha console, tá, depois que eu jogo essa implantação para minha console, eu distribuo essa aplicação para os meus Distribution Point, lembra do conceito de Distribution Point? No Distribution Point, o Distribution Point vai armazenar os meus arquivos, ó, acabou aqui, então, ó, quando eu coloco esse cara na minha console, eu preciso fazer o que? A distribuição, repara aqui, nesse ambiente aqui, ó, para esse cara, eu não tenho a distribuição para o Distribution Point, então, eu tenho que distribuir isso primeiro, tá, repara aqui, essa outra instalação do Google Chrome aqui, eu distribuí para os meus dois Distribution Point da minha rede, como é que vai ser a experiência do usuário disso, tá, vou mostrar aqui para vocês, a experiência do usuário, então, essa máquina aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, é uma máquina que está lá na minha filial, então, vou dar um IP config aqui, ó, repara, ele está lá na minha rede 20, tá, inclusive, ele está recebendo o DHCP, do DHCP lá da minha filial, ó, está vendo aqui, IP 20, tá, e o DHCP aqui, ó, está vendo, está na rede 20, e o meu DHCP está lá na rede da matriz, então, repara, essa máquina, é uma máquina que está remota, tá, como é que esse usuário vai consumir essa aplicação, no, no SCM, a gente tem um negócio chamado central de software, ele pode consumir essa aplicação por aqui, ou, no catálogo de aplicativos, esse catálogo de aplicativos, que é a grande sacada, tá, porque aqui, ó, essa é a experiência do usuário, ele vai abrir esse portal, e nesse portal aqui, ele vai poder falar o que? eu quero fazer a instalação do Google Chrome, agora, tá, vou até ver se tem Google Chrome aqui nessa máquina, ó, tem um Google Chrome nessa máquina, então, não vai acontecer muita coisa, mas vamos dizer que o usuário tenha, é, a necessidade, e a autorização, para fazer o deploy do Office, tá, então, eu tenho aqui na minha categoria Office, beleza, ó, ó, eu posso categorizar os softwares, e dentro da, com a permissão, é, associada lá no, no System Center, eu posso falar assim, beleza, esse usuário pode, fazer a instalação do Office 2013, como é que o cara vai fazer? Ele só vai clicar aqui em instalar, tá, tem certeza que você quer, que é instalar esse aplicativo? Sim, ele vai começar um processo, de verificação do teu ambiente, e, quando ele liberar a instalação, ele vai mostrar aqui, na minha console, o processo de instalação, do Office 2013, tá, eu estou usando o exemplo do Office, porque é uma aplicação aí, bastante utilizada, mas poderia ser, outras aplicações do teu ambiente, tá, ó, aqui ele já está falando, que o aplicativo vai ser instalado no computador, e aqui é só uma questão de, atualização, ah, na verdade, acho que o Office já está instalado, tá, ó, por isso que ele não fez nada, o Office já está instalado aqui, no meu ambiente, tá, e aí o usuário aqui, poderia até desinstalar esse aplicativo, pela central de software, então, mas a ideia é essa, tá, é pegar, é pegar esse portal, esse portal, ele pode ser publicado na sua intranet, tá, não precisa ser acessado só por aqui, pode ser acessado por aqui, mas você pode publicar esse portal na intranet, e aqui, o usuário vai consumir, as aplicações que você disponibilizar para ele, inclusive aquelas aplicações, é, onde ele vai ter que fazer uma requisição, então, se por exemplo, ele tem que fazer uma requisição para o Office, ele não vai ter a opção de instalar diretamente aqui, ele vai ter uma opção de requisitar, e se essa requisição for aceita, aí sim, ele vai ter aqui, a opção de, é, instalação desse aplicativo, beleza, então, deixa eu voltar aqui para o SCM servidor, aqui, a parte de pacote é bem bacana, porque, lembra que eu falei para vocês, que eu posso desinstalar aplicativos remotamente, então, eu posso vir aqui, criar um pacote, vou botar aqui, remove, remove TeamViewer, todo mundo está com TeamViewer na rede, eu quero remover isso, aonde é que está, esse script para remoção, esse script para remoção, está aqui, DC01, source, script, remove TeamViewer, então, aqui está, o meu script de remoção, é um programa, qual é o nome desse programa, remove, TeamViewer, qual é a linha de comando, que você vai utilizar, para remover isso, ah, eu poderia escrever, linha de comando, ou poderia escrever, o que, botar ali um, apontar ali um script, tá, nesse script, eu tenho uma linha de comando, que vai fazer o trabalho, lá nas máquinas, tá, eu fiz uma pesquisa, anterior, testei, homologuei, e agora, eu vou jogar para a minha produção, né, não sai fazendo isso, direto, que pode dar problema, então, eu vou apontar aqui, o meu, é, o meu, o meu script, vou falar para o SCM, que ele pode fazer, se o usuário, tiver logado ou não, tá, e aí, ele vai fazer com usuários, com usuários, com conta administrativa, vou falar, se existe algum pré-requisito de hardware, né, aqui não existe pré-requisito de hardware, e vou jogar isso para a minha console, o que, que eu tenho que fazer mais, eu posso personalizar aqui, isso, esse deploy, para que ele mostre, lá, na console, a informação, senão, ele não vai mostrar para mim, vou fazer a implantação disso, para onde eu quero fazer, essa implantação, gente, lembra lá, do preço, da questão da coleção, no teu ambiente, as coleções iam, vão, né, no caso, ser o espelho do teu ambiente, tá, então, eu quero fazer essa, esse deploy para máquinas Windows 7, então, ele vai lá, nas máquinas Windows 7, e vai falar, ó, se tiver o TeamViewer, tira o TeamViewer, vou ter que distribuir, lembra do Distribution Point, ó, eu tenho que distribuir esse arquivo, para as unidades, vou colocar aqui, como é que ele vai ficar lá, disponível para o usuário, se ele vai ser requerido, se ele vai ser, é, é, colocado, o ela abaixo, né, do usuário, ou se ele vai ficar disponível para o usuário, vou botar, que vai ficar, é, é, sendo requerido, tá, quando é que ele vai fazer isso, eu posso fazer um schedule, ou posso fazer, falar para ele, cara, faz o mais rápido possível, vou finalizar aqui, só um detalhe aqui, opa, fala meu querido, Rony quer saber se ele pode publicar, para o uso externo, você fala de clientes que acessam, é, via, via internet, vamos dizer assim, é, assim Rony, tá, isso, beleza, beleza, é, nesse caso, o mais indicado, não é esse portal, tá, nesse caso, o mais indicado, já é, a, a, o gerenciamento, do SCM com o Intune, tá, o Intune, ele vai, dá uma maior possibilidade, aí, para fazer, essa disponibilidade, para, é, o uso externo, porém, o Configuration Manager, consegue, gerenciar, é, clientes que estão fora da rede, tá, você consegue, é, gerenciar clientes que estão, conectados, via internet, é, dá mais, dá um pouco mais de trabalho, você tem que colocar, é, certificado, aí, nesse, nesse ambiente, né, o uso de certificado, de uma autoridade certificadora, instalar certificado, nas máquinas, porém, dá para fazer, sim, a, a disponibilidade, desse ambiente, para, é, para clientes, que estão fora da rede, tá, então, voltando aqui, finalizei aqui, o que que eu fiz? Coloquei, o, o script de remoção do TeamViewer, distribuí isso, repara que ele está distribuindo aqui, ó, a, o meu script, tá, vai ser rapidinho, porque, é pequenininho, tá, isso aqui é importante, você tem que esperar, a, a distribuição ser feita, para poder, é, ver se a coisa está funcionando, ó, repara, já distribuiu para um Distribution Point, que na verdade é o próprio servidor, e, ele está em progresso, lá, para o Distribution Point da filial, pergunta, Marcos, e se eu estivesse distribuindo, uma imagem de ciência operacional de 10 gigas, cara, como é que eu ia, jogar isso pelo meu link, MPLS, cara, não tem problema, na parte de administração, você iria lá no Distribution Point, ó, vamos dizer, o Distribution Point DC02 é o da filial, aqui no Distribution Point da filial, o que eu ia fazer? Um schedule, ó, de, é, de distribuição, então, olha só, de segunda, é, de segunda a sexta, é, no horário comercial, não faz nada, tá, ó, segunda a sexta, no horário comercial, meu amigo, não distribui nada, não passa nada, é, pelo meu link, tá, ou então, é, se você for passar pelo meu link, passa, ó, passa com, a utilização de 50% da banda, não vai passar utilizando, é, 100% da banda de, 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 tá, então, se você tem unidades remotas, cara, você consegue fazer, não só o schedule, é, no sentido de não passar informação no horário comercial, como também fazer, a, o, o controle de banda, de informação para esses sites remotos, beleza, então, não precisa se preocupar aí, com o envio, dessas informações para as unidades remotas, porque a gente consegue fazer o controle disso, tranquilamente, pelo configuration manager, tá, uma pergunta, Tiago, se os clientes tiverem via VPN, direct access, consegue gerenciar, sem o intune, cara, se tiver, é, com acesso a sua rede, pegando IP da sua rede, consegue, tá, mas se tiver, fora da rede, é, aí vai precisar de, de certificado, para, para fazer o, o gerenciamento via internet, beleza, galera, olha só, vamos ver se distribuiu, ó, vamos ver aqui, distribuiu, tanto lá, para as duas, para os dois distribution points, tanto para a minha rede matriz, quanto para a minha rede filial, qual vai ser o meu teste? Eu vou lá na minha máquina cliente, repara, ela está com o TeamViewer aqui instalado, eu acho que ela nem está com o TeamViewer instalado, não tem problema, vamos fazer aqui rapidinho, ó, quero mostrar para vocês, vamos lá, TeamViewer, TeamViewer, vamos instalar ele, então, essa máquina, ela está fora de compliance, ela está instalando um software, tá, que não é, é, permitido na minha rede, seja lá, porque cargas d'água, o usuário conseguiu, fazer essa instalação, não era para conseguir, né, é, pois bem, o cara está com o TeamViewer lá, ele vai instalar aqui o TeamViewer, opa, peraí, ó, vamos lá, vamos instalar, papapá, beleza, então, ó, tá, distribuído, tá, implantado para a Máquinas Windows 7, lembrando que Máquinas Windows 7, é a minha coleção de máquinas que eu configurei, opa, desculpa, aqui, ó, de Máquinas Windows 7, é onde eu tenho o Windows 7 instalado, isso aqui foi pré-configurado, tá, vamos lá, ó, instalou o TeamViewer, bacana, então, o cara está lá com o TeamViewer na máquina dele, como é que o Configuration Manager vai se comportar? Daqui a pouco, a política de client vai rodar, a máquina vai receber aquele deploy, que eu apontei lá no console do Configuration Manager, se eu quiser fazer um troubleshoot, eu posso acelerar essa, 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 essa política, tá, então, como que eu vou fazer isso? Lá no painel de controle, eu vou no item do Configuration Manager, e aqui eu tenho as políticas do cliente, lembra que eu falei? O cliente precisa ter ação no, é, nos dispositivos, então, eu vou executar essas políticas, para que aquele script, seja logo executado aqui, se eu quisesse, eu poderia ficar tranquilo, porque com o tempo, essa política ia rodar, tá, e esse cliente ia receber aquele script, mas eu quero acelerar o processo, e aí eu faço aqui, a, essa, essa obtenção de política, ó, repara, ele já está pegando, e já está instalando, Marcos, está instalando o que? Está instalando o TeamViewer? Não, ele está só, está executando aquele script, beleza? Então, ele executou o script, será que ele removeu o TeamViewer? Cara, eu não estou vendo mais ele aqui, cadê o TeamViewer? Perceberam a ideia? Então, se o cara, de novo, for lá, instalar o TeamViewer de novo, daqui a pouco, a máquina vai receber, essa política de novo, e o cara vai ficar sem TeamViewer, tá, vai ficar um, um jogo de, 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 gato e rato aí, mas o cara não vai, conseguir mais, fazer, é, usar aquele, 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 aquele produto que está, é, proibido aí na, na, na rede, tá? Bem, se o Ney, como é que está a hora aí, cara, eu, eu, eu vou continuar falando aqui, pode continuar, como é que fica aí, vamos lá? Cara, são meia-noite e dez, é, por mim, por mim, a galera, a galera que manda, deixa eu liberar o chat aqui, pra galera falar, é, assim, porque tem mais, tem mais coisa pra falar, assim, é galera, escreve o chat aí, se quer continuar, ó, se não, já passa a parte em relatório, no próximo dia dezoito, tá livre, cara, se eu quiser fazer uma continuação, cara, vamos, vamos fazer isso então, porque, cara, tem muita coisa, é, vamos ver se eu só consigo mostrar, mais um, um item aqui do produto, é, deixa eu ver aqui, a parte de relatórios, instalação de SEO, vamos fazer entrega de update, tá, rapidinho, é, aqui, e a gente semana que vem, faz uma continuação, beleza? Isso, isso, porque tem mais coisa, beleza? Então tá, toca o barco aí, vai lá, fechou, então, nessa parte aqui, a gente viu a parte de aplicação, de pacote, tá, na parte de software update, o que que eu vou ter? Eu vou ter o todo o catálogo, né, que eu pré-configurei, isso aqui é só o catálogo de produtos, tá, não é, não é, como eu posso dizer assim, o, não são os, não são os updates que eu baixei, isso é só o catálogo da Microsoft, é, que ele, que ele tá me mostrando, então, o que acontece? aqui eu tenho o que realmente é o gerenciamento de patch, tá, como assim? Eu venho aqui e falo, ó, eu quero o produto X, eu não quero update que foi substituído pela Microsoft, eu não quero update inspirado, tá, isso aqui é só um filtro, então, não quero isso, não quero aquilo, qual é o produto que eu quero? repara, eu não tenho todos esses produtos sincronizados, eu fiz uma pré-seleção desses produtos todos aí, e não integrei tudo, tá, então, vamos escolher um produto aqui, eu vou ver aqui, é, vamos ver aqui, Windows Server, Windows Server 2012 R2, então, ó, o meu critério é não inspirado, não substituído, produto Windows Server 2012, vou dar um search, ele vai me mostrar aqui o que? Todos os updates que ele coletou do catálogo da Microsoft, repara que ele me mostra que esses updates aqui, ó, ele já faz uma leitura do meu ambiente, então, ele mostra, meu amigo, para o seu ambiente, esses updates aqui, estão nessa situação, ó, esse update aqui específico, está com 83% de compliance já, então, ele lê o meu ambiente e falou, ó, para o Windows Server 2012, né, você já tem aí, 83% do seu ambiente já tem esse update, é, mais do que isso, né, como é que está essa situação desse update, foi feito o download? Não, não foi feito o download, foi feita a implantação? Não, foi feita a implantação, então, das duas, uma, ou eu faço essa implantação, é, manual, tá, então, eu posso escolher aqui os updates manualmente, e fazer essa implantação, então, ó, se eu escolhi aquele, aquele grupo de updates, vou dar o nome, então, é, updates, server, 2012, é, agosto, sei lá, aí vai, da tua gerência aí, do teu, do teu ambiente, beleza? Então, para qual coleção você quer aplicar esses updates? Eu quero aplicar para o Windows Server, tá, e aí, claro, sua coleção, é, de preferência teria só o Windows Server 2012, mas não teria problema você enviar essas atualizações para uma coleção que não tivesse só 2012, tá? Como é que vai estar esses updates lá? Vão estar required ou vão estar available? Ah, eu vou botar como available para os meus servidores, para que eu ou os meus analistas escolham esses updates e façam esses updates na hora que eles querem. Eu não quero fazer required, não quero mandar os updates de uma vez só para as máquinas, eu quero deixar como disponível. Quando é que você vai fazer isso? Ah, eu vou fazer isso o mais rápido possível, tá, ou poderia especificar uma data para que ele, para que ele esteja ou não disponível. Como é que vai estar, como é que vai ser o feedback lá com o cliente? Você vai mostrar todas as notificações, vão ter alguns pop-ups para o cliente perceber que tem atualização, ou você só vai, é, mostrar, é, notificação de restart, tá, geralmente a gente coloca só restart, para não atrapalhar muito o usuário. Aqui, integração com o SCOM, repara que ele traz aqui, é, uma, 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 uma integração nativa com o Operations Manager, tá, isso aqui já é nativo dele, a gente não tem SCOM no nosso ambiente, então a gente pula essa parte. Como é que você vai fazer o download? Ah, em rede lenta, eu vou fazer o download, em rede rápida, eu vou fazer o download. Isso aqui, a gente, ia ficar um tempo aí nesses detalhes, mas é basicamente, como é que vai ser o comportamento do cliente, em relação a esses updates? Baixa ou não baixa, executa direto ou não executa direto. Aqui, eu vou, opa, fala meu querido. O Madonardo perguntou aí, se precisa de alguma instalação prévia, do WSUS, ou algo do tipo. Boa, Madonardo, precisa sim, tá, quando você faz a instalação do Configuration Manager, você, para, é, fazer a instalação desse, dessa roda de, de update, você precisa ter um, um, um WSUS instalado, ou na máquina, que é a Configuration, ou numa outra máquina remota, tá, é, então você precisa realmente, da roda de WSUS, já, é, instalada, não, não configurada, mas instalada, no teu ambiente, para que você possa integrar o WSUS no Configuration, tá, é, então aqui eu crio um pacote, tá, um pacote de updates, eu vou botar aqui o Windows Server, escolha onde esse pacote vai estar na rede, então lá, eu vou lá no meu repositório, faixinha update, tá, e nesse repositório aqui, eu vou criar lá uma faixinha, para esse grupo de updates, aí sim, aqui sim eu vou baixar, os updates, para esse produto, tá, então aqui sim eu estou fazendo um processo de que, ó, recapitular aqui, desde o início, qual vai ser o nome desse, dessa implementação, para quem eu vou enviar essa implementação, como é que isso vai estar disponível, quando isso vai estar disponível, como é que vai ser a experiência do usuário, na instalação, se vai ter ou não, integração com outra ferramenta, como é que vai ser o comportamento do cliente, em relação ao download desses updates, e aonde vai ficar armazenado esses updates, aqui no final, eu escolho, para qual Distribution Point, eu vou enviar esses updates, então eu poderia ter todos os Distribution Point, das minhas unidades, ou um grupo de Distribution Point, tá, o legal do grupo de Distribution Point, é que por exemplo, se eu tenho 80 unidades aqui, eu não vou ter que ficar clicando 80 vezes, em cada Distribution Point, mais do que isso, eu posso criar um grupo aqui, de Distribution Point, para a região Sudeste, região Norte, região Nordeste, então aqui, aqui eu criei um grupo todos, e quando eu faço o Target, para o grupo todos, eu no fundo, eu estou jogando, para todos os Distribution Point, da minha rede, tá, então é bem, bem rápido aí, como é que eu vou fazer, o download das atualizações, vou fazer o download das atualizações, na internet, ou seja, eu vou lá nos servidores da Microsoft, ou eu vou usar, um caminho de rede, tá, poderia ter, esses updates, já no caminho de rede, ou seja, eu nem iria para a internet, tá, aqui é a linguagem, tá, a linguagem dos updates, e no final, ele fala, meu amigo, vou começar o processo, nesse processo, o que ele vai fazer, vai criar o, 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 o deploy, vai criar o, o pacote, vai, vai baixar os updates, e vai distribuir esses updates, para, para os Distribution Point, aqui eu optei mostrar para vocês, o processo de uma vez só, mas eu poderia fazer esse processo, é, parte a parte, ó, repare, ele está lá baixando, nesse momento, ele está baixando lá da Microsoft, os updates, ó, está vendo aqui, ó, ele está baixando lá da Microsoft, e, para terminar a nossa, a nossa, é, a nossa conversa de hoje, tá, eu deixei aqui, um grupo de updates, tá, que é aqui, Windows 7, aí você fala assim, pô, Marcio, que grupo de updates é esse? Previamente, eu já baixei todos os updates do Windows 7, já deixei aqui disponível, porém, o que que eu não fiz? Eu não fiz o deploy, ó, se eu olhar aqui, ó, eu não tenho o deploy, eu não tenho o target, para nenhuma coleção da minha rede, então, o que que eu vou fazer? Ó, já completou lá, o processo do Windows 7 2012, então, eu vou chegar aqui, ó, Windows 7, deploy, para quem eu vou mandar o deploy, é, dessa, desses, desses, desses updates do Windows 7, ah, vai ser, o nome do deploy vai ser o Windows 7, e eu vou mandar, esse deploy, para a coleção máquinas do Windows 7, né, ele fala aqui, meu amigo, existem updates, que você tem que aceitar a licença, aceita a licença, sim, por default, aceita o termo de licença, avançou, como é que vai ser o deploy, disso, lá para o seu cliente, ah, meu amigo, deploy de Windows 7, eu não vou deixar como disponível, porque eu não confio que o meu usuário, vá lá fazer o deploy disso, eu vou deixar como required, ou seja, eu vou obrigar a máquina, a receber o update, e aí que vem a diferença, do WSUS para o SCM, se você tivesse um ambiente, de WSUS, o cliente iria no servidor, coletar essa informação, e aí, para o pessoal, que está ambientado, com o Infra Microsoft, sabe que existe aí, alguns problemas, de cliente, que não consegue se reportar, e aí você tem que fazer, troubleshooting disso, nesse caso aqui, como tem um cliente instalado, lá na minha máquina, ele vai jogar isso, goela abaixo do meu cliente, tá, então, required, quando é que eu vou fazer isso, o mais rápido possível, poderia esquedular isso, para uma data, e para um horário específico, então, poderia falar assim, pessoal, não desliga a máquina, porque de madrugada, a gente vai fazer, os updates, da máquina de vocês, a gente sabe aí, e aí vem aquele papo, do requisito de negócio, a gente sabe que, no nosso ambiente normal, de produção, as máquinas, para os clientes, não são, lá, máquinas com SSD, são máquinas bem limitadas, então, imagina você, o cliente, lá, está com uma máquina, com core 3, aquele discozinho, lá, de 5400 RPM, e você joga, de uma vez só, uma série de atualizações, do Windows 7, para a máquina, cara, a experiência do usuário, vai ficar muito ruim, então, você consegue, por exemplo, esquedular para a madrugada, né, você consegue fazer, um aviso, ali, para os seus clientes, falando, deixa a máquina ligada, que de madrugada, a gente vai instalar, as atualizações, tá, ou então, você pode usar, o recurso de WayColan, tá, mas aí, o WayColan, você vai ter que ter, requisito de suíte, requisito de, de máquina, onde a máquina, vai ligar, no meio da noite, fazer as atualizações, e depois, desligar automaticamente, mas aí, é o, é o, é uma parte mais, é, avançada da coisa, tá, então, aqui, ó, o mais rápido possível, aqui, é muito importante, o que que a gente tem, aí, de experiência, com o Windows Update, se você faz, a instalação, do Windows Update, e não marca, essas caixas, o que que vai acontecer, as máquinas, vão começar, a desligar, sozinhas, no máximo, que vai acontecer, é um pop-up, para o usuário, falando, meu amigo, daqui a tanto tempo, eu vou desligar, essa máquina, não tem desenrolo, não, tem como fazer, o, 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 a frente, não, não tem como, então, é importantíssimo, que você marque, o que, essas duas opções, para suprimir, o restart, como assim, suprimir o restart, ele vai instalar, as atualizações, vai ficar, como pendente, de restart, porém, o usuário, vai poder, postergar, esse, esse restart, só, se o usuário, ficar, um tempo, muito grande, isso aí, é configurado, ali, nas políticas de cliente, é que o SM vai falar, meu amigo, olha só, você já postergou, várias vezes, o seu limite, de postergar, então, daqui a 15 minutos, eu vou desligar, sua máquina, mas isso, depois do usuário, ter postergado, inúmeras vezes, se eu não marco, essas caixinhas aqui, ele simplesmente, vai falar, cara, vou desligar, sua máquina, daqui a tanto tempo, e fim de papo, tá, então, é importantíssimo, que você, faça, é, suprime, esse, esse, esse restart, mais do que isso, né, uma dica, que todo mundo, aí, que mexe com o System Center, dá, para o pessoal, que está iniciando, sempre, faça, um ambiente de homologação, tá, então, se você quer jogar update, jogar software, jogar aquele script, lá, de remoção, de aplicativo, cara, cria, um ambiente de homologação, testa, ou então, pega um grupo de máquinas, cria, uma collection, lá, de homologação, faz o teste, para essas, para essas, para essas collections, porque eu já vi, muitos problemas, onde o analista, fez a configuração, jogou, para um grupo grande, de máquinas, e aí, as coisas começaram a parar, tá, então, por exemplo, nessa, nessa opção aqui, de atualização, já vi gente, que não marcou isso aqui, jogou, para o All System, e, as máquinas começaram a, reputar, tá, e isso não vai ficar, bonito aí, para o, no final do dia, para você, então, ó, marcou, avançou, ah, aqui, claro, né, como é que vai ser, o comportamento, da instalação, para o usuário, posso fazer, posso esconder, essas atualizações, de forma completa, posso, mostrar só o restart, caso ele, vá fazer restart, ou posso, mostrar, a experiência completa, para o usuário, vem mensagem, vem pop-up, o usuário, é avisado, quando termina, quando começa a atualização, isso aqui, é desnecessário, porque geralmente, o usuário, não se liga nisso, né, pelo contrário, ele vai até, dar uma desculpa, que ele não pode, é, trabalhar, porque está fazendo coisa, na máquina, então, geralmente, eu coloco, só para, fazer, o aviso, de restart, tá, avançou, avançou, de novo, comportamento, de download, beleza, então, meu amigo, eu vou tarquear, lá, para a coleção, máquinas 1.2.7, todos esses, esses softwares aqui, o que que vai acontecer, ó, quando eu chegar lá, na máquina 1.2.7, eu vou, mais uma vez, forçar as políticas, de cliente, para ver se, já aqui, a gente já vê, a entrega desses updates, para essa máquina 1.2.7, tá, são, é, é um grupo de update, bem pesado, tá, se eu botar aqui, show members, ó, a gente vai ver, que tem um grupo, muito grande, de update, nesse, nesse grupo aqui, tá, mas vamos ver, se ele consegue, ó, captar, a, a, a informação, tá, ó, aqui, são os grupos, de update, repara, tem grupo, de Windows 7, que eu criei na mão, tem um grupo lá, Windows Server 2012, vamos ver como é, que é a experiência, do, desse grupo aqui, lembra que eu fiz esse grupo, Windows Server 2012, e coloquei como deployment, o que? O deployment aqui, ficou como, available, né, eu não coloquei o deployment, como required, então, é para, é para esse grupo de update aqui, aparecer, na, na console, dos, dos meus Windows Server, então, deixa eu pegar aqui, uma máquina Windows Server, ó, essa máquina aqui, por exemplo, ó, é o DC do meu ambiente, um dos DC, um dos DCs do meu ambiente, eu vou entrar lá, lá na central de software, ó, peraí, central de software, acho que está com software, ó, aqui, software center, ah, Marcos, onde é que fica disponível, os updates que você, colocou lá, é nessa parte aqui, nessa parte de, é nessa tela aqui, tá vendo, ó, aqui, ó, que vai ficar disponível, os updates, ah, mas por que que não está disponível? Cara, ele não pegou ainda a política, então, para fazer um troubleshoot, para agilizar o processo, né, para não ficar esperando, eu vou vir aqui, na parte do configuration, e vou fazer, aquela atualização manual, repara, não precisa fazer isso, no seu ambiente, ele mesmo, né, ele mesmo vai, é, rodar, as, as políticas dele, conforme você configurou, lá no servidor, né, então, de tantos em tantos dias, de tantas em tantas horas, né, é, uma vez ao dia, duas vezes na semana, enfim, você vai, é, configurar o schedule, tá, e a partir desse schedule, ele vai começar a rodar, é, esse, essas políticas, eu vou ver se, se ele, se ele consegue visualizar aqui, e mostrar para a gente, esses updates, se não, a gente, na, na, no próximo webcast, é, vê isso, vou botar no configuration, vamos ver se ele terminou, ó, repara, ainda está processando, a política lá, para o Windows 7, tá, como é um grupo, um grupo grande, de update, ele ainda está, é, deixa eu só ver aqui, na política de, de Windows Server, se, ó, repara aqui, ó, todas aquelas configurações, que eu fiz, elas são, podem ser refeitas, então, se alguma coisa, ó, se alguma coisa, eu fiz errado, eu posso refazer aqui, eu posso modificar, né, todas aquelas opções, que eu, que eu, que eu, que eu fiz na instalação, primária, tá, essa opção aqui, ó, do CEP, o que é o CEP? O CEP, na verdade, é uma regra automática, de atualização, que eu criei, tá, então, eu consigo criar uma regra automática, aonde ele vai fazer, todo esse serviço, para mim, automaticamente, tá, é, todo esse serviço aqui, de chegar na central, é, no, no, no catálogo de update, fazer a, a, a seleção, fazer o, o download, criar o update group, fazer o deploy, isso eu posso automatizar, criando uma regra de automatização, tá, então, nessa regra de automatização aqui, ó, eu criei uma regra de automatização, para que, para que ele fizesse a atualização, do, software de antivírus, como é que essa regra, está sendo feita, ó, ela tem aqui, ó, que, o produto, é o, for frontend point protection, 2010, que é o, o antivírus da Microsoft, ele vai coletar informações dos últimos três meses, você fala assim, pô, Marcos, mas, coletar informações dos últimos três meses, é muita coisa, não, para esse cenário aqui, é perfeito, tá, eu posso até dar um preview aqui, do que ele vai coletar, ó, se eu der um preview aqui, ó, o que que está, o que que está aparecendo para mim? a última definição do antivírus, tá, então, aqui, ó, o que que eu estou falando? Busca as três últimas, nos três últimos meses, busca tudo que é para for frontend point protection, e que não esteja o que? Substituído, né, o que que é substituído? O da Microsoft, de tempos em tempos, vai substituindo as atualizações, por atualizações mais novas, tá, então, se, por exemplo, se eu botasse yes aqui, ó, o que que ele ia trazer para mim, deixa eu dar um preview, ó, tá vendo, quando eu coloquei que é para trazer atualização substituída, ele trouxe o que? As últimas vacinas do antivírus, quando eu coloco para não trazer substituído, o que que ele vai me trazer? Ele vai me trazer as vacinas mais atuais, que é o que me interessa, tá, então, essa vacina aqui, ó, se vocês verem aí, é a atualização mais, ou a mais atualizada, ou a, uma das mais atualizadas, é, que o Configuration Manager coletou aqui, tá, então, a regra automática é o que? Eu customizo uma regra, já dando os parâmetros para ele, do que que eu quero fazer no meu ambiente, então, ó, deixa eu voltar aqui, ó, eu dei o nome para essa regra, eu, é, coloquei as regras de atualização, ó, terminou lá, o deploy do Windows 7, eu coloco quando essa regra vai rodar, então, aqui no meu caso, essa regra está rodando de 6 em 6 horas, então, de 6 em 6 horas, automaticamente, é, essa regra roda, e aí, o que que acontece? O Configuration Manager vai no catálogo, vê o que, o que, o que, é, está em conformidade com essas regras que eu digitei aqui, faz o download, e implanta para onde? Implanta para o grupo de máquinas que eu, é, selecionei, então, aqui, ó, cadê a parte de deployment? Deixa eu ver aqui, general, ó, está vendo aqui, ó, deixa eu fazer um zoom aqui, ó, quando essa regra roda, o que que ela faz? verifica a regra de negócio, baixa os updates, bota num grupo, né, e faz o target para quem? Para o system, por quê? Porque de antemão, eu já criei essa regra com esse tipo de, de, de comportamento, tá, então, esse, esse grupo aqui, chamado CEP, ó, Software Repair de Grupo CEP, na verdade, ele, 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 ele é, ele é um grupo automatizado, que é resultado da execução dessa regra, inclusive, regra que eu posso executar, manualmente, eu não preciso esperar o schedule da regra, se eu quiser executar a regra, eu executo manualmente aqui, tá, Ferreira fazendo uma pergunta, existe um limite de updates por pacotes criados? Sim, quando você cria aqui, esses updates, esses updates grupos, existe um limite de, mil updates por grupo, tá, então, é interessante você, é, se você for fazer manualmente, você não exceder, mil updates, tá, e se você for fazer por regra, você dá um preview nessa regra, para ver se ela está coletando mais de mil updates, se ela estiver coletando mais de mil updates, ó, nesse preview aqui, se nesse preview aqui, aparecer mais de mil updates, a sua regra vai dar erro, e você não vai conseguir fazer, tá, e aí você vai ter que ver, qual é a melhor forma, de, de, dividir esses updates, em grupos diferentes, em regras diferentes, tá, deixa eu ir lá na máquina em 2.7, só para a gente finalizar, ó, dá lá a máquina em 2.7, deixa eu ver se na 2012 também, deixa eu ver se na 2012, alterou alguma coisa, ó, na 2012 aqui não alterou muita coisa, vou dar, vou atualizar de novo, a política, tá, só para ver se, se, os updates, aparecem aqui para mim, como available, né, lembra que eu coloquei, é, esses updates como available, para quem for, o Windows Server 2012, e 12, ó, ó lá, o que aconteceu, ó, ó, lá no meu software, lá na minha, ele já está, na verdade, enviando o que? A atualização de antivírus, essa atualização de antivírus, é uma atualização que está como required, lembra, esse grupo que eu acabei de falar para vocês, ó lá, então, essa atualização aqui, é o WSUS, né, no caso, o Configuration Manager, já atuando, no meu ambiente, enviando a atualização para o cliente, tá, acabou de instalar a definição do antivírus, ó, né, via Configuration Manager, se eu vier aqui no meu Configuration Manager, desculpa, no meu antivírus, eu vou ver o que? Que o update, do antivírus, acabou de ser rodado, com a última vacina, a vacina essa aqui, está lá no meu servidor, tá, então, a grande sacada disso aqui, é esse controle que você tem, e essa garantia que você está integrando, está entregando, desculpa, esse update para a máquina, tá, na próxima oportunidade, quando a gente fizer aí o próximo webcast, eu vou mostrar a parte de relatórios, onde eu vou poder extrair informações de relatório, né, que máquinas receberam esse update, que máquinas não receberam, que máquinas apresentaram erro, né, como é que eu controlo e minero essas informações, do ambiente de Configuration Manager, tá, e vou falar de outras coisas mais, ficou faltando bastante coisa, tá, Silnei, tranquilo? Cara, tranquilíssimo, tá, ótimo, isso aí, quando eu postar no YouTube, eu vou botar já como aulão de Configuration Manager, isso aí foi muito mais do que um webcast, um aulão, tá de parabéns, meu camarada, espero te ver então, dia 18, próxima terça-feira, você vai estar aí tendo o serviço, né? Cara, por mim tá tranquilo, eu não sei se é a questão do horário, se a gente puder botar nove horas, porque realmente, é, nessa segunda, nesse segundo aulão, adorei aulão, nesse segundo aulão, eu vou fazer um, uma, um flashback do que eu mostrei aqui, até para o pessoal que vai entrar na hora, né, é, fazer um flashback bem rápido do que eu falei hoje, é, e você já direciona o vídeo, que já vai estar postado, quem quiser mais detalhes, acessa lá e vê o vídeo completo. Essa gravação de hoje. Show de bola, é só um flashback mesmo, e aí, na parte de relatório, na parte de mineração de dados, cara, a gente vai falar de muita coisa. Beleza, então, tá marcado para nove horas da noite, dia 18, beleza? Cara, te agradeço muito. Ó, eu vou parar a gravação aqui, para quem quiser, eu vou liberar o chat, para quem quiser falar alguma coisa contigo, te agradecer. É, vamos lá. Tá, pessoal, boa noite, estamos finalizando a gravação, fiquem ligados na próxima aula, que é o Aulão 2, a continuação sobre relatórios, e muito mais, com o Marco Jordão, sobre o Configuration Manager. Valeu, pessoal, boa noite.